Wagner, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Como sempre, um prazer imenso te receber aqui. Boa noite, Adriano. Boa noite aí para todo mundo que está aí conectado para assistir. Montei uma palestra com o tema Mãos de Luz, uma palestra bem aberta, bem legal, que acredito que vai ser bem completa para reikianos, curadores prânicos, passistas em geral e pessoas que estudam bioenergias e chakras. E esse tema é bem amplo, né, Adriano? E aí o Adriano tinha pedido, pessoal, olha, Wagner, se capricha no material, monta aí. Eu estava até agora selecionando um monte de coisa. Acredito que ficou um material muito legal. Vamos compartilhar isso. Com certeza. Ninguém aqui tem nenhuma dúvida disso, né? O professor Wagner dispensa maiores apresentações, mas tem um aspecto formal, né? Então, ele é espiritualista, escritor, palestrante, facilitador de cursos, é uma referência internacional e, para mim, com toda a sinceridade, é a pessoa que tem mais bagagem teórica e prática sobre chakras, corpos sutis, projeção. Então, assim, é sempre um grande prazer conversar contigo, escutá-lo, aprender. E antes de passar a palavra para o Wagner, eu pedi a Adriano para cantar uma música antes. E vou colocar minha chará novamente aqui. E o clima vai ficar ainda mais maravilhoso. Chará, olha você de volta. Olá, boa noite. Nos brinda aí. Faz a despedida, saideira. Vou colocar você no centro da tela aqui. Isso. Ave Maria, Mãe, Abençoada, Virgem, Imagoza, Amulada, és Santa Semente do Amor. Maria, Mãe, Mãe de Deus, és cheia de graça. Santo é o fruto do teu ventre. Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu, meu amor em Cristo nosso Senhor. Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós. os pecadores, Mãe querida. Amém. 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 Muito obrigado, Adri. Namastê. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus no seu coração. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Foi emocionante, viu? Obrigada. Amo. Beijos. Beijos. Linda, né, Wagner? Ô, rapaz, ó. A gente fica aqui, coração, ó. Ô, a vibração faz assim. É uma coisa linda. Então, muito obrigado mais uma vez, então, pela sua presença. Pessoal, vocês podem fazer as perguntas, ok? Vocês vão deixando no chat e eu passo para o professor Wagner depois que ele fizer a exposição, tá bom? Mas vocês ficam à vontade aí para essa interação. Wagner, a casa é sua mais uma vez. Seja super bem-vindo. Obrigado. Adriano, é a terceira que a gente faz esse ano, hein? Isso. Legal. Pessoal, eu vou passar aqui, eu selecionei mais ou menos 100 imagens, né? Eu sei que é bastante, mas eu vou tentar sintetizar para dar tempo de mostrar e deixem para fazer as perguntas depois que eu terminar a exposição, porque, Adriano, fica mais fácil o pessoal perguntar depois a partir daquilo que eu vou mostrar, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar a imagem aqui, só um instantinho. Peraí. Vamos lá. Adriano, eu estou compartilhando a imagem. Não sei se ela já chegou aí. Já, já. Está perfeitinha na tela já. Então, beleza. Eu vou clicando aqui e vou explicando até o final. Quando eu terminar, eu falo, Adriano, terminamos. Isso aí, a gente abre para a pergunta, tá? O tema da palestra, mãos de luz. É claro que a minha perspectiva no assunto é universalista. Eu vou falar do tema de uma forma aberta, somando várias informações, para dar um equilíbrio no meio de tudo isso. Então, abro a palestra com essa linda imagem de uma pessoa irradiando energia com as mãos. Vamos lá. Bom, Adriano, eu vou usar você como contraponto aqui, tá? Tranquilo, com vontade. Vamos interagir. Essa imagem aqui, eu gosto muito, ela vai mostrando a evolução humana, né? Até um dia o ser humano chegar no ápice, que pode nem ser aqui na Terra, mas em outros lugares do universo, onde estará completamente capacitado e dominando suas energias completamente, sentimentos maiores, pensamentos legais e um ser numa vibração já voltada para algo bem superior. Esse é o destino de todo ser humano, o estado de consciência cósmica. Todos os grandes mestres da humanidade ensinaram sobre isso. Buda, Krishna, Jesus, são tantos admirados, né? Por todos nós. E, Adriano, eu fiquei pensando outro dia. Toda hora, na Bíblia, narra um fato de Jesus impondo as mãos e curando alguém. O que saía das mãos de Jesus? Um tipo de energia, magnificada, é claro, pelo nível dele, mas ele trabalhava energia, e há muitos relatos de imposição de mãos, que é uma passagem de energia. Temos relatos também do Buda passando energia para pessoas carentes. Então, estou pegando dois caras grandes, Buda e Jesus. Eles aplicavam energia bem, dominavam essa arte de mãos de luz, numa escala muito maior do que nós, é claro. A pergunta é, Buda e Jesus fizeram algum curso para aprender a passar luz? Ô, Adriano, não. E, por uma questão óbvia, eles chegaram a um ponto de evolução que eles dominavam completamente as energias, não somente a nível técnico, é claro, mas a nível consciencial, espiritual, em vários níveis. Eles emanavam um amor, uma coisa fraterna de alta transformação. Então, o nível desses caras era avançado, e naturalmente que eles não nasceram assim, e nem se formaram da noite para o dia, provavelmente em outros lugares do universo, eles avançaram até chegar no ponto de ser um instrutor para descer num planeta, como a Terra e passar alguma coisa no sentido de uma luz. E eles eram expertos em passar luz pelas mãos. Como eles não fizeram um curso de reiki, nem de cura prânica, nem de passe, Adriano, qual é a única conclusão que a gente chega? Eles chegaram àquele ponto por evolução. Como nós estamos evoluindo também, obviamente que nós chegaremos a um ponto similar em algum momento à frente, enquanto que eles já estarão mais à frente ainda, como sempre. Então, onde que eu quero chegar? É inevitável que em algum dia, por evolução, nós tenhamos domínio completo das energias da aura e dos chakras. Isso, então, não me parece um estudo técnico ou espiritualista, me parece algo evolutivo. É claro que o ser humano está nesse estágio aqui, ainda intermediário. Mas, inevitavelmente, vamos alcançar o mesmo estágio que grandes mestres um dia nos falaram. E eu me lembro que Jesus dizia o seguinte, não sou eu que faço essas coisas, mas é o poder do Pai através de mim. Nem Jesus dizia que ele era o tal. Ele sempre remetia a um poder superior, o alto, a luz, Deus, o nome que a pessoa quiser chamar. O meu ponto é, inevitavelmente, por evolução, nós vamos chegar um dia nesta capacidade energética maravilhosa. Nós estamos indo, porém, como a gente ainda não tem tudo isso desenvolvido, a gente precisa estudar, ralar para ir poder treinando, enquanto a gente vai evoluindo enquanto ser, para um dia a gente chegar nesse ápice. Ou seja, estudar esses temas, falar deles, mexer com isso, não é um luxo espiritual. Isto é do jogo, é evolutivo e, eventualmente, nós estaremos nesse estágio ali na ponta da evolução, mas até lá a gente vai ralar. Eu abro a palestra com essa imagem, porque nós estamos no caminho, mesmo que nós não percebamos no momento. Bom, aqui nós temos a Via Láctea, uma galáxia onde nós moramos, o nosso sistema solar está inserido ali e sabemos que existem bilhões de outras galáxias. E é claro, Adriano, há uma energia que permeia tudo isso, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, há uma energia cósmica interpenetrante a tudo e a todos. É a natureza, é a vida, é a emanação primordial. A criação é energia, porque a matéria é energia condensada. Então, existe uma energia cósmica que permeia e interpenetra tudo. Ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, vários povos nomeavam essa energia com nomenclaturas diferentes, é claro, de acordo com a época e a cultura. Esta energia entrando na atmosfera da Terra e interpenetrando a tudo que está no planeta, nós também somos uma forma de energia, mesmo o corpo humano é uma forma de energia condensada. Tudo é energia em graus variados de condensação, segundo a própria ciência moderna. Então, os gregos antigos chamaram esse princípio vital, essa energia, que é o que dá movimento a tudo, de energia. A palavra do grego significa atividade, movimento ou obra, do verbo obrar, trabalhar, construir. Com energia a pessoa constrói, sem energia ela não se mexe, com energia ela age, então a energia dá movimento, dá vida. Outros povos foram criando nomenclaturas diferentes para isto que nós chamamos de energia. Na Índia, lá no sânscrito, os iogues chamaram de prana, que é o sopro vital, a vitalidade que entra pela respiração. Já os ocultistas na Europa chamavam de luz astral, a palavra astral do latim astrum, estelar, estrelado, aquilo que veio do universo, energia cósmica. Já os chineses chamavam de chi, a força vital. Os japoneses chamavam de ki. E os europeus também chamavam fluido vital. São apenas alguns dos nomes principais que encontramos em vários movimentos. mas tem centenas de nomes para esta energia. Pois bem, essa energia, quando entra em nosso corpo, ela entra por três áreas, Adriano. Topo da cabeça, por onde entra a energia que vem do céu, do sol e da atmosfera. Mas nossos pés estão ligados na Terra, então sobe uma energia mais densa, entra pelos pés, flui pelas pernas até a base da coluna, ou seja, uma energia que entra por cima, bem sutil, celeste, e uma que entra por baixo, bem mais densa. Como uma está descendo e a outra está subindo, o lugar de mescla, de encontro dessas energias, é a área cardiorrespiratória. Por quê? Aquilo que desce do céu e o que sobe da Terra se encontra no meio e se mistura. Junta-se a isso a energia do que a pessoa respira aqui do meio, e que também vai para a área cardiorrespiratória. Então temos três fluxos de energia, um de cima para baixo, um de baixo para cima e um do meio, formando então uma mescla, que é a energia, a força vital da gente que viaja pela corrente sanguínea e exala pelos poros, formando um campo de luz irradiante, que os antigos europeus chamaram de aura, ou psicosfera, que é o campo energético sendo visto aqui. A palavra aura do latim, sopro de ar, porque podemos ficar cinco dias sem comer, sobrevivemos, mas cinco minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia é a respiração, por onde entra o prana, o chi, a energia, a vida, e isto forma a aura, a partir do sopro vital, sopro de ar, aura, em latim. Em grego, chamado psicosfera, ou seja, uma esfera psíquica, um campo energético. Aqui, uma imagem da aura, a energia pulsando, viva. Aqui, a energia entrando pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, formando centros energéticos por todo o perímetro energético, formando então núcleos energéticos, centros psíquicos, que a tradição oriental em sânscrito, na velha Índia, chamou de chakras. Eu estou começando pela energia, chegando na aura, chegando nos chakras, para chegar nos chakras das mãos, já que o termo é mão de luz. Aí, nós temos a irradiação da aura, os chakras principais. A palavra chakra, Adriano, ela vem do sânscrito, literalmente rodas de luz, isso no original. Entretanto, aqui no Ocidente, muitos autores, ao falar desses centros energéticos, criaram outros nomes, como vocês estão vendo aqui. centros energéticos, centros de força, vórtices energéticos, ou centros psíquicos. Entretanto, internacionalmente, na literatura do tema da energia, a maior parte dos autores ainda mantém o nome antigo do sânscrito, da velha Índia, chakras. Aqui nós estamos vendo os principais chakras, os vórtices energéticos, cada um em sua área, conectados ao sistema endócrino. Eu não vou aprofundar isso, porque o objetivo é a energia das mãos, é só para fazer um preâmbulo do que é energia, o que é aura, o que é chakras. Aí os chakras, olha que figura linda, Adriano. Belíssimo. Bom, dentro da cultura hindu, o hinduísmo, você fala de um poder superior chamado Brahman, o absoluto, o supremo. Então, os hindus fazem uma divisão ternária do princípio espiritual e divide Brahman em três aspectos. Brahma, que é criação, Vishnu, que é preservação, e Shiva, que é transformação. Três aspectos do mesmo um que está em tudo. Vishnu, também chamado Narayana, é um dos aspectos do divino, também chamado Hari, o poder de regeneração e de amor do universo. Ele carrega numa das mãos, e só para constar, ô Adriano, as divindades da Índia têm quatro mãos por uma metáfora. Uma mão toca a terra, a outra toca o fogo, a outra toca o ar, a outra toca a água, e a cabeça é o éter, que é chamado Akash, os cinco elementos da cultura hindu. E numa das mãos, lá em cima, a direita, a mão direita dele, tem uma rodinha de luz. Então, há muitos mitos sobre essa rodinha de luz. Um deles diz que é a roda do tempo, que é chamada Kala, a roda do tempo, em sânscrito. Um outro mito, muito considerado, diz o seguinte, quando o Vishnu descia num plano inferior trevoso, ele estendia essa rodinha na mão de cima e girava, e ela se transformava num rodão, espargindo luz. Então, nada trevoso encostava perto. Ora, roda de luz na mão de Vishnu, o que a gente acabou de ver em sânscrito, que é a roda de luz, o Adriano? Chakra. Então, o que Vishnu segura na mão direita superior? Um chakra, uma roda de luz, que cria um campo de defesa deste Deus. Os mestres da Índia, quando estavam mapeando o sistema energético, observando por clarividência como é que esses centros energéticos funcionavam, eles tinham que dar um nome para isso. Então, percebendo que esses centros tinham forma de vótices, ou rodas de luz, eles lembraram da roda de luz na mão de Vishnu. Como roda de luz se chamava chakra, e eles precisavam nomear esses centros energéticos, denominar os centros de chakras, Adriano, em homenagem ao chakra na mão de Vishnu, como você está vendo. Essa é considerada uma das origens da expressão chakra. É claro que alguns outros autores poderão arranjar outros mitos para falar da origem, mas esse é o que eu conheço, que eu acho assim o mais factível. Vamos lá. Aí, veja, olha o chakra na mão de Vishnu, tá? É daí que vem a nomenclatura dos chakras. Pois bem, aqui os chakras principais, Adriano, em linha reta, tá? E considerando que eu estou pegando a estrutura internacional oriunda da velha Índia, que é a mais considerada até hoje, numa linha reta do alto da cabeça até a base da coluna, ligado às glândulas do sistema endóquilo. O coronário ligado à pineal, frontal ligado à hipófise, laríngeo ligado à tiroide, timo ligado ao cardíaco, o pâncreas ligado ao umbilical, as gônadas ligadas ao chakra do baixo ventre e na base da coluna, quando a energia sobe, irradia pelas costas, pegando as glândulas suprarrenais em cima dos rins. Então, considera-se internacionalmente um chakra de primeiro nível quando ele tiver conexão com uma das glândulas do sistema endóquilo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, Adriano, não está mostrando o chakra do baço à esquerda, nem chakra do fígado, nem chakra das mãos, nem dos joelhos. Por quê? São chakras secundários que não têm glândulas com eles, porque o que era considerado série A era se tivesse conexão com uma glândula. O sistema glândular, ele tem sete glândulas, por isso se fala sete grandes chakras. O chakra do baço, que está em cima do baço aqui à esquerda, é chamado de chakra esplênico, porque baço, em inglês, é esplênico, mas ele não é um dos principais. Ele é um chakra secundário que, como vocês vão ver aqui na frente, um autor ocidental não queria falar de sexualidade, Adriano. Ele cortou o chakra sexual e botou o baço no lugar. E daí os vossos passaram a falar do chakra esplênico e cortar o chakra sexual por motivo de tabu religioso em relação à sexualidade. Eu estou pegando a linha reta internacional, a maior parte da literatura mundial de chakras considerem a linha reta baseada no sistema endócrino. E não há nenhuma glândula ligada ao baço. Então, é claro que eu tenho que pegar o chakra série A, não série B. Por isso, eu só estou fazendo esse esclarecimento que tem gente que está muito presa a essa ideia do chakra do baço porque não pesquisou internacionalmente para ter visão de conjunto. Então, já estou explicando. Isso, perfeito, Wagner. Foi muito bom você falar isso, porque até hoje tem aí, sei lá, talvez uns 10% de autores de livros que peguem aquela classificação lá que veio os que da teosofia, se eu não me engano. Exatamente. 10 a 15% da literatura ocidental alguns autores usam, mas a maior parte não. É só a pessoa lê em conjunto que ela vai perceber. Então, aqui estão os chakras principais, as bocas para frente e para trás, o sistema completo. Esse era o Charles Webb, Stelede Bitter, que você acabou de citar. É o seguinte, era um grande clarividente da sociedade teosófica aí nos primeiros 30 anos do século XX, e ele mapeou os chakras também pela clarividência. Ele é autor de vários livros, eu tenho todos. Eu sempre achei o Led Bitter um autor muito didático que explicava mecanismos psíquicos. Muito bem. Então, o Led Bitter, durante a década de 1920, lançou esse livro, Adriano, Os Chakras, onde ele trazia uma visão ocidentalizada, baseada na teosofia da Blavatsky, sobre os chakras. E aí, ele vai descrevendo todos os chakras corretamente. Quando ele chega no chakra sexual, ele diz no livro, este chakra é altamente perigoso, só para aqueles que trabalham com daline, lá no oriente. Então, para o ocidental, sugiro trabalharmos o chakra do baço, que ele chamou de chakra esplênico, porque baço em inglês é esplênico. Ele tirou o gênio turinário e botou o baço no lugar. Então, apareceu o que você está vendo na esquerda e o chakra sexual sumiu. E a partir daí que muitos ocidentais se basearam nessa coisa que ele descreveu mais à esquerda. Mas, na verdade, é porque ele estava na época vitoriana da Inglaterra, uma época de grande tabu sexual, conservadorismo, os primeiros décadas do século XX, e ele era reverendo, inclusive, era maçom, ocultista e teosofista. E ele acabou ficando com medo de falar do chakra sexual e botou o baço no lugar. E hoje, muita gente fala do baço e diz que não tem chakra sexual, só que tem e que não é só sexual, né, Adriano? É gênio urinário, né? E a função urinária é vital, não dá para tirar. Vamos adiantando. Aí, o desenho do Led Beat. Olha aqui, Adriano. Botou o baço, o chakra sexual não existe, está o chakra da base da coluna visto de frente. E aí, os chakras, as laterais, e o baço aqui, o chakra sexual, como você está vendo ali, foi cortado, tá? Vamos lá. Aqui, a clarividência, as bocas dos chakras podem dilatar, Adriano, como, por exemplo, o chakra frontal, a boca dele dilata, a pessoa começa a ter visões clarividentes à distância, sem ter saído do corpo. Isto é clarividência, não é a pessoa que foi, mas o sentido da visão que está à distância. Isso é importante para a gente entender as mãos de luz que a gente já está chegando nela. Aí, os chakras principais, também não estou falando de cores aqui, Adriano, porque não vai dar tempo, né? O meu filho vai desembocar nas mãos, por isso eu estou fazendo essa introdução bem abrangente. Aqui, um desenho tirado do Shoa Coxui, da cura prânica, aqui o chakra coronário, aqui aceso, e as mãos, tá? Os chakras em linha reta, olha, tá? Se você observar, Adriano, toda a literatura iog, tá? Que remonta a séculos para trás, veja, é sempre em linha reta, não se falava do chakra do baço. Foi o Led Bitter, da década de 20, do século 20, que passou a falar desse chakra. Toda a literatura internacional oriental não fala nisso, fala, mas só observar as imagens clássicas dos yantras, dos chakras, que é em linha reta, né? Olha só, sempre em linha reta, Adriano. Toda a literatura oriental está baseada nessa linha clássica que vem do estudo dos chakras da Velha Índia, sempre em linha reta, tá? Eu mostro isso para evidenciar, porque tem pessoas que falam, eu vou continuar com o chakra do baço. Continua, ele está ali, é um secundário, como do filtro das mãos, mas não vai cortar o chakra sexual, não. Ele é genitulinário, nós estamos estudando anatomicamente, estamos em 2021 e não tem que ter mais tabu com nada disso, a gente tem que quebrar os tabus e clarear as coisas. Aqui, os pontos energéticos dos chakras ao longo da coluna, os chakras principais em linha reta, tá? Olha que figura legal, Adriano, essa de chakras, eu gosto muito dessa aqui. Tá, olha que linda, mas essa, aqui já estamos vendo as mãos, que é onde nós vamos chegar já já. Isso aqui, um estado vibracional, Adriano, uma circulação fechada de energia, olha que imagem espetacular, né? Muito bonita mesmo. Tá, aqui, uma pessoa irradiando energia pelo chakra, cardiorrespiratório, nota como a aura dela se expande. Ali, uma pessoa usando as mãos, Adriano, a aura dela, quando uma pessoa está irradiando energia, a aura dela se expande, se tornando um campo de luz viva, é impressionante. E à medida que a pessoa vai trabalhando com amor nisso e vai desenvolvendo, ela tem um campo de paz, um campo de cura. A aura dela não é apenas a aura, a aura dela é um campo de cura. Agora, imagina, Adriano, caras como Buda, Jesus, Krishna, como é que era a aura desses caras enorme e onde eles chegavam, a transformação que causava, invisivelmente, a nível energético, a quantidade de espíritos que melhorava quando esses caras se aproximavam, porque a aura deles era um campo de paz vivo. Aqui, uma pessoa em casa irradiando energia, todo o ambiente fica impregnado com essa energia, principalmente se ela fizer as irradiações sempre no mesmo lugar, depois de um tempo, alguns meses, o lugar está todo impregnado dessa energia, sendo que esse ambiente da pessoa se torna um campo de paz também. Bom, aqui, os chakras secundários, o Adriano, nota que aqui o chakra genitulinário foi cortado e o baço foi colocado, é o que eu tinha falado lá atrás, e aqui nós estamos vendo os chakras secundários das mãos, no pulso, pontas dos dedos e palmas das mãos. Aqui, visto de lado, todos os chakras têm abertura para os dois lados, para buscar energia, puxando para dentro e equilibrando ou para irradiar também. Aqui, Adriano, é uma coisa rara, mas acredito que algumas das pessoas que estão assistindo a gente já passaram por isso, tem curador tão imbuído de um amor, que na hora que ele está passando energia, Adriano, ele entra num estado alterado, muitas vezes auxiliado por mentores espirituais invisíveis que ele não vê, ele entra num estado de amor tão profundo que parece que as mãos dele não estão passando apenas energia para alguém, mas sim passando energia para o universo inteiro ao mesmo tempo, Adriano. Quantos curadores maravilhosos falaram, parecia que eu estava passando energia para alguém ali e, na verdade, parecia que o planeta inteiro estava nas minhas mãos, todos os seres. Isso é uma coisa fantástica, né? Fantástica. Bom, os tipos de passe, Adriano, porque vamos usar a palavra passe inicialmente, podemos ter um passe anímico, a palavra anímica do latim animus, anima, que é alma, o que é algo anímico, Adriano? Tudo que a pessoa pode fazer por ela mesma. O ser humano tem capacidade de pensar, de sentir, são capacidades anímicas dele, como alma, como ser, em evolução. Quando se trata da expressão mediúnico, do latim médium, que é intermediário, neste caso, uma inteligência extrafísica vem, acopla na aura de um sensitivo, ou seja, de um médium, interage com ele e passa energia através dele. Então, seria uma atividade mediúnica. Ou seja, o anímico, Adriano, é carreira solo, o mediúnico é com banda. Vamos botar assim para entender melhor. E a mescla dos dois que é o anímico mediúnico, quando junta as duas capacidades, ou seja, a pessoa manipula energia sozinha se quiser e tem mentores que também trabalham com ela, ou seja, ela une tudo num viés só. Então, o passe, se for estudado dentro do espiritismo ou dentro da umbanda, ou mesmo no candomblé, ou mesmo num grupo espiritual aberto, vai ter a presença de mentores e aí seria considerado mediúnico. Agora, a passagem de energia, por exemplo, no reiki ou na cura prânica, ou no jorei da igreja messiânica, ou a imposição de mão de um cristão, ela tende a ser anímica, na base, porque cada doutrina trabalha isso de acordo com suas próprias características. E gente que estuda em aberto, como você, Adriano, eu, e muitos outros que estão assistindo, mescla tudo num jeito só e faz o que for melhor para aquele momento, que é o anímico mediúnico. Então, vamos ver os tipos para a gente assinalar aqui. Esse homem aqui, Adriano, se chamava Franz Anton Mesmer, Áustria, século XVIII. Ele elaborou uma teoria de que o ser humano era capaz de captar o que ele chamava de magnetismo universal e captar esse magnetismo, se carregar com ele e exteriorizar pelas mãos. Ele chamou esta captação de energia, e sua passagem pelas mãos de passe. Como o sobrenome dele era Mesmer, passaram a chamar isso de passe mesmérico, que vem do sobrenome dele, que é Mesmer. Posteriormente, passe magnético. E aqui, uma reprodução de uma ilustração de um jornal do século XVIII do Mesmer aplicando o chamado magnetismo. Ele chamou isso aí, Adriano, de passe, no sentido de passar uma energia. O gesto de passar chamado, então, de passe. Que, na verdade, aqui seria o passe anímico. Não é mediúnico, é a própria pessoa, capta energia, exterioriza e enche a pessoa de energia. Você sabe, Adriano, antigamente, principalmente no meio espírita brasileiro, e em alguns lugares de Umbanda também, se dizia que, para dar o passe, sempre tinha que ter um mentor. O pessoal não tinha pesquisado de mente aberta de que o ser humano pode também dar o passe ele sozinho. O reiki prova isso, a cura prânica prova isso, os trabalhos orientais dos chineses antigos provam isso. Então, você teria o passe anímico, que é o que o Mesmer chamava de mesmérico ou magnético, e existe o passe mediúnico. São mecanismos diferentes. Agora, a palavra passe, ela é a mesma para ambas as coisas. Significa o ato de passar uma energia. Então, o criador da expressão passe se chama Franz Anton Mesmer, século XVIII. O ato de passar energia era um passe. Agora, Adriano, uma coisa importante, olha só. Esse é o Allan Kardec mais jovem, olha que legal. Eu nunca tinha visto uma foto dele mais jovem assim. Exatamente, o Allan Kardec mais jovem. E aqui, a imagem dele já mais conhecida. O Allan Kardec, orientado por mentores espirituais, em 1857, lançou o livro dos espíritos, que é a pedra angular do moderno espiritismo. O Allan Kardec, ele não criou a mediunidade, a mediunidade sempre existiu como capacidade do ser humano. Ele simplesmente coordenou um estudo, concatenou um estudo, codificou um estudo em cima de leis universais, como karma, imortalidade da consciência, e tantas coisas. E lançou o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, evangelho, e toda a obra clássica inicial. Então, 1857, é o lançamento do livro dos espíritos, que é o início, a pedra angular do espiritismo nos tempos modernos, século XIX. Dentro do espiritismo, criado por Allan Kardec, Adriano, que é quase 100 anos depois do Mesmer, veja, o lançamento do livro dos espíritos é 1857. O Mesmer é século XVIII, ele é um século antes do Allan Kardec. Na época do Kardec, o termo passe já estava espalhado por toda a Europa, virou um termo popular. O Allan Kardec, então, usava a expressão passe, mas ele não criou. A expressão passe existia desde o século XVIII. Então, ele gerou a expressão passe mediúnico, porque o passe que o Mesmer falava era anímico. E o Allan Kardec falava de um passe em que mentores espirituais, guias espirituais, estavam acoplados na hora do médium passando energia. Observa aqui, duas pessoas dando passe e atrás, dois mentores. Então, quando Allan Kardec cria a expressão passe mediúnico, foi para diferenciar do passe anímico que o Mesmer falava um século antes. ou seja, o Allan Kardec não criou a expressão passe, ele pegou a expressão que já estava em voga na Europa e acrescentou uma variação que era a parte mediúnica. Então, o espiritismo se propagou, chegou aqui no Brasil e hoje, por exemplo, nós temos centros espíritas inseridos na sociedade, nos bairros e aceitos normalmente dentro da sociedade. Como é justo em um país democrático, uma constituição aberta onde cada um tem direito de seguir o que quisessem dar conta para o outro. E aí, o que acontece? Como o espiritismo se tornou uma doutrina muito popular no Brasil, o termo passe, Adriano, ficou muito agregado à área espírita. Não que o espiritismo tenha a culpa disso. Eu estou falando a leitura popular em cima da expressão passe. E aí, Adriano, você fala assim, eu vou ali dar um passe ou vou receber um passe, o leigo fala assim, você frequenta qual centro? Ele associa na hora. Mas a expressão passe, ela sequer é espírita, porque ela já existia na origem um século antes. E por isso que é importante ter um esclarecimento desse num congresso como esse que você está organizando, permitindo clarear coisas que são dúvidas às vezes muito comuns porque as pessoas não pesquisam. Vamos avançar. Aqui, a gente vai entrar numa outra área, veja, 1908, em Niterói, lá no Rio de Janeiro, surge a Umbanda com o senhor Zélio, o caboclo lá incorpora e fala, vamos fazer um movimento novo porque existem muitos índios no astral do Brasil, muitos negros e que manipulam uma energia da natureza e vamos trabalhar de uma outra forma um pouco mais naturalista. E surge a Umbanda. E a Umbanda, o Adriano, ela é um amálgama de coisas indígenas, coisas da tradição afro e coisas dos brancos também. Então, ela foi somando coisas do xamanismo, da coisa, a orientação dos conceitos africanos de espiritualidade e entrou nisso um pouquinho da parte espírita também. Então, na Umbanda, o termo passe também pegou, Adriano. Então, hoje, tem vários grupos de Umbanda inseridos na sociedade moderna, aceitos socialmente, a não ser fanáticos que às vezes atacam a Umbanda por causa de grupos que fazem magia trevosa e o pessoal acha que é a Umbanda. A Umbanda só faz o bem. É que tem um monte de confusão e as pessoas rotulam sem ver a diferença das coisas. Perfeito, Wagner. Umbanda é paz e amor. Exato. O que não é Umbanda é outra história. Se tem um lugar que faz o mal, magia para o mal, não é Umbanda. A Umbanda faz o mal, mas o ignorante é ignorante. E fanático religioso vai achar que tudo é o diabo. Então, existe esse preconceito. por isso que eu estou deixando claro. A Umbanda tem vários grupos inseridos socialmente como uma religião brasileira que precisa ser respeitada pelas outras linhas espirituais e ter o respeito da lei e a liberdade de expressão da pessoa seguir o caminho que ela quiser. Então, como a Umbanda também adotou a palavra paz, Adriano, que também o espiritismo usa, embora sejam doutrinas diferentes, o que o leigo fala? Ah, ele vai tomar passe ou vai dar passe? Ele é espírita ou é da Umbanda? A pessoa associa. Só que o termo passe não é sequer espírita e nem umbandista. Ele é século XVIII uma expressão do Mesmer. Então, é importante a gente clarear isso, já que a gente vai falar de energia das mãos. O termo passe é um termo genérico, não é uma expressão espírita, não é uma expressão de Umbanda. É a expressão de alguém que está passando energia com as mãos. Adriano, seleção brasileira, vamos supor, o Neymar dá um passe ali para o, sei lá, para o Paquetá, que está jogando bem na seleção. Neymar deu um passe para o Lucas Paquetá. Neymar deu passe, ele é espírita ou é da Umbanda porque ele deu passe? Coisa nenhuma, o passe, o ato genérico de passar algo. Você pega o seu, aí em Salvador, seu passe de metrô, ou Adriano, você insere o seu passe, você é espírita ou é da Umbanda porque você enfiou o passe ali na passagem. Então, o termo passe, ele é genérico significando qualquer método de passagem de alguma coisa. Então, cabe no termo passe o passe à moda espírita, o passe à moda da Umbanda, o jorei da messiânica, a imposição de mão do cristão, o reiki, a cura prânica. Todos esses são formas de passagem de energia. O que varia é um modus operandi, a maneira de cada um trabalhar. Mas, no fundo, o que as pessoas estão passando, Adriano? Energia, uma luz. Isso se chama passe internacionalmente. E por isso que é bom clarear porque eu vi gente do reiki e da cura prânica falando assim, o que eu faço não é passe. É passe, sim, porque está passando algumas coisas. Mas não significa que você está dentro de uma área ou outra. O termo passe, ele é genérico. Está dando para entender direitinho, Adriano? Sim, sim, perfeito. E aqui, então, os pretos velhos da Umbanda, entidades benfeitoras dessa tradição. Olha aí o passe, a moda da Umbanda, sendo que a Umbanda usa também, Adriano, elementos da natureza na passagem de energia também, tem que considerar isso também. O galhinho de arruda da vovó. Isso, exato. Olha aí o passe à moda da Umbanda. Então, nós temos várias maneiras de passagem de energia. Não importa o método que a pessoa usa, ela está passando energia. Esse aqui é o Choa Koksui, o grande mestre da cura prânica, um dos grandes caras que desceu na Terra para esclarecer sobre bioenergia. E foi ele o criador da expressão, Adriano, cura prânica, que vem da expressão do sânscrito, prana, o sopro vital. Então, se você fala assim, energia, você fala, passei algo energético. Se você fala prana, você fala, passei algo prânico. Daí o nome cura prânica, o Choa Koksui criou um método. Ele viajou muito pelo Oriente, somou tudo e fez um método fantástico. Eu conheci o Choa Koksui pessoalmente, Adriano, já almocei com ele algumas vezes, trocamos ideias, sabe? Ele era um cara, um dos melhores que eu conheci, um grande mestre realmente, e que também trabalhava energia das mãos na cura prânica. Então, como vocês estão vendo, vocês que estão assistindo, o meu viés é sempre universalista. Eu nunca vou prender vocês uma ideia só. Eu estou mostrando visão de conjunto para vocês terem uma ideia cada um por si mesmo vendo no conjunto. O livro dele é o Pranic Heating, cura prânica, que é um clássico internacional, saiu aqui no Brasil pela editora Ground e hoje está esgotado. Mas é um clássico internacional. Essa é uma das imagens que o Shoa Koksui mandou fazer, ilustrar, para mostrar o sistema da cura prânica. É a chamada meditação dos dois corações. Aqui, o Mikau Uzui, Adriano, o cara que redescobriu no Japão o método do reiki no início do século XX, sendo que o reiki originalmente era uma técnica tibetana que se perdeu ao longo do tempo e o Mikau Uzui acabou resgatando essa técnica, sendo que o Mikau Uzui era japonês, não era tibetano. E ele tinha toda a influência cultural do Japão e também influência cristã, que ele também gostava muito do cristianismo. Então, ele amalgamou a coisa tibetana, japonesa e cristã dentro de um método de sentimentos e amor profundo de canalização de uma energia superior, o rei, passando pelo ki e fluindo para a cura. E ele chamou o método de reiki. Então, eu falei ali do Shoa Koksui, e agora outro grande cara que é o Mikau Uzui, assim como Allan Kardec ali atrás, o Preto Velho, o Mesmer, são craques nesses sistemas variados de passagem de energia pelas mãos. Daí, essa homenagem ao Mikau Uzui, as mãos cheias de uma essência de cura, Adriano. Essa imagem eu colhi da internet, nem sei o autor, mas eu achei ela muito legal. Linda. Aqui, a passagem de energia pelos chakras das mãos, Adriano. Veja a passagem aqui, por isso que eu botei muita imagem, porque às vezes ilustra melhor a explicação com uma imagem do que pela própria técnica da explicação. Olha aí, aí a passagem, é claro, Adriano, que existem muitos mitos dentro disso tudo. Então, por exemplo, dizem que você tem que estar de roupa branca para passar energia. Não é verdadeiro isso. Adriano, há quantos milênios os chineses fazem tai chi chuan vestido com kimono preto? E estão lá movimentando a energia. Então, isso é um mito ocidental. Por que o lance do branco? Por causa da medicina, o médico veste branco, então o curador vai vestir branco. Agora, um médico está vestido de preto, ele foi correr, uma pessoa caiu, está passando mal na rua, ele não vai atender porque não está de branco, Adriano? Coisa nenhuma, ele tem que atender. Então, a mesma coisa, isso é uma limitação. Agora, dentro da casa que a pessoa frequenta, existe regra, e a regra é que os curadores vistam branco. Tem que ser respeitada a regra, mas a regra não pode mandar no universo. E a pessoa pode manipular energia pelada, vestida, de roupa violeta, roupa preta, ou roupa nenhuma. O lance da energia é a essência das coisas, não é a roupa. Essa altura, da onde eu tirei essa imagem, ela acha que o curador, para passar luz para as mãos, tem que estar nu e a pessoa também. E isso também é outro mito. Nem a roupa branca nem está nu. A pessoa tem que estar cheia de amor e saber o que está fazendo. É isso que precisa. Tem muito mito. E outra coisa, Adriano, uma pessoa pode estar vestida com um manto violeta e a aura dela está toda escura porque ela é pilantra. Não pode ter alguém enganando, se passando, por um mestre, lobo em pele de cordeiro, quer dizer, está vestido com uma roupa iniciática e que a aura é toda trevosa. E, de repente, uma outra pessoa vestindo calça jeans e camiseta está com a aura mais brilhante. Então, isso tudo é muito relativo, não é, Adriano? Não podemos ficar nisso. Aqui, a passagem de energia, olha, a pessoa captando pelo topo da cabeça, saindo pelas mãos e pelo chakra frontal, muitas vezes, a pessoa, quando recebe energia, a aura dela se solta, Adriano, fica meio solta, a pessoa fala assim, estou ficando meio zonzo, posso sentar, posso deitar? Quantas vezes você viu isso, Adriano? Muitas. Solta o campo energético da pessoa. Ali, nem sempre se usa as mãos, ainda mais se a pessoa está no lugar público. É possível captar energia por um chakra e passar essa energia pelo outro chakra sem usar as mãos, Adriano. Embora a gente use as mãos para dirigir, comer, trabalhar, para tudo. Então, na hora de passar a energia, a gente estende as mãos. Mas não é que tenha que exatamente ser só pelas mãos, pode ser pelos chakras também. Aqui, uma figura do Oxalá dos cultos afro-brasileiros. Eu não trouxe para mostrar a figura do Oxalá, mas, Adriano, aqui, a figura do chakra frontal aceso, que é como um sol que se acende na testa. Cada chakra pode ser representado numa visualização como pequenos sóis na região onde eles estão situados. E aí, a prática de ativação de chakras, ela envolve esse conhecimento da pessoa pulsar luz nos principais chakras. Uma coisa que não dá para explicar aqui pela internet, a gente fazendo uma exposição somente para dar uma ideia geral. Aqui, a pessoa irradiando energia pelo frontal. Como eu falei, Adriano, tem gente que às vezes joga mentalmente direto, o outro projeta pelo chakra cardíaco, a pessoa não deve ficar presa na questão das mãos, porque se você pegar um espírito desencarnado, superior, não tem sequer forma humanoide, não tem mãos astrais, uma esfera de luz. Como é que ele vai projetar energia se ele não tem mãos? Pela própria estrutura energética dele. Então, a gente usa as mãos, mas nós podemos projetar energia por qualquer área, por qualquer chakra do nosso sistema. Aqui, os chakras secundários da cabeça, viu, Adriano? Quantos pontinhos que auxiliam os chakras principais? Por exemplo, aqui está o frontal, nas têmporas tem dois secundários, aqui está o coronário, tem um secundário cá atrás, na base da nuca, céu da boca, queixo. Então, são chakras secundários que circundam os chakras principais como satélites, ajudando-os a funcionar. Olha aí uma irradiação de energia à distância, Adriano, como você faz e tantos outros que estão assistindo a gente, né? Aqui, a passagem de energia também, olha a aura da pessoa receptora, como é que se acende, ilumina, rompe bloqueios e deixa a pessoa mais saudável. Aqui, uma ilustração do artista americano, Alex Gray, a moça está passando energia. Adriano, eu não sei se dá para ver o rosto de um mentor aqui no meio em cima, dá para ver? Dá, sim. Um mentor espiritual com a barba assim, um cabelo grande. E ela passando essa energia ali num passe. Tá, aqui, tirei do livro da Bárbara Ambrana, O Mão de Luz, um bloqueio energético na altura do fígado. Isso aqui é a raiva presa. Agora, observa bem, Adriano, cá atrás, essas coisinhas que parecem aranhas ou um borrão, isso não são bloqueios, são as chamadas larvas astrais, que o ocultismo sempre falou e que não dá para esclarecer isso. inclusive amanhã eu vou estar dando um curso de bioenergia lá no IPPB, vai ter uma aula só sobre larvas astrais, um material que eu desenvolvi, eu mesmo, a pesquisa de anos, vou estar mostrando para os alunos. Então, às vezes, a pessoa vai aplicar energia e sente coisinhas se mexendo na aura da pessoa que não são bloqueios nem espíritos, são larvas astrais. E é interessante mencionar isso. Aqui, a passagem de energia, Adriano, o passe convencional, tá? E aqui, uma coisa, Adriano, que eu acho legal poder passar, certa vez, um mentor me ensinou isso aqui. Eu achei essa imagem na internet há muitos anos e não tinha nada a ver com o que eu vou falar aqui agora. Eu só peguei a imagem porque ela ilustra o que eu aprendi com um dos mentores. Adriano, a pessoa coloca as mãos por cima para energizar o alto da cabeça de alguém e emanar um fluxo de cima para baixo para dissolver bloqueios e melhorar a pessoa. Então, o chakra coronário, chamado em sânscrito, sahasara, o lótus das mil pétalas, ele se abre para captar essa energia, para beber esse fluxo vital. De uma forma passiva, o chakra está recebendo energia. O curador pode ampliar esse processo. Como? Criando uma bola de luz, como você está vendo aqui, entre as mãos e o coronário. Criando uma esfera de energia que é uma forma pensamento energizada numa cor clara, tipo o amarelo, o dourado, e manter essa esfera de luz entre as mãos e o coronário e energizar. O que acontece? O chakra coronário, que normalmente receberia energia, a esfera de luz faz a boca dele ir para fora, Adriano. Ela puxa a boca para fora e aumenta a recepção. se a pessoa aplicar esse método, como você está vendo. Ela coloca a mão, cria uma esfera de energia entre o chakra coronário e a mão dela e vai usando a esfera para energizar. Isso faz com que a boca do chakra coronário da pessoa receptora se abra e aí melhora a captação de energia para ela. E aí o que acontece, Adriano? Ó, expansão da... Veja, nos fenômenos de samadhi ou expansão da consciência, o chakra coronário abriu para cima. Se o curador está trabalhando ali, eu vou voltar lá e está energizando, se ele aplica apenas energia, é somente um passe. Agora, se ele usa essa prática da esfera, não é somente um passe, Adriano. É um tratamento evolutivo para ajudar o chakra coronário a despertar eventualmente. E se o chakra coronário despertar, o resultado é a expansão da consciência. Então, quem é curador não apenas cure, projete sementes de consciência cósmica no que está fazendo. Porque você ajuda a pessoa energeticamente e evolutivamente também. Ela não vai ficar só passiva recebendo, ela também estará se desenvolvendo se você aplicar esse método. Vou voltar aqui para não deixar dúvida de colocar a mão, coloca uma esfera de luz criada, encostada no coronário e energiza. Isso ajuda para caramba na pessoa, não só a nível energético. É como se a pessoa plantasse sementes de bem-aventurança, Adriano, no chakra coronário para germinar lá na frente pensamentos melhores. Não é só um passe, é cura de alma, cura da consciência. Isso é muito mais do que cura por energia. Deu para acompanhar isso aí, Adriano? Sim, sim, perfeito. Então, vamos lá. Aqui, como eu falei antes, pode acontecer que a pessoa sinta nas mãos aquilo que normalmente ela sentiria, Adriano, no chakra do alta cabeça, no frontal, no laríngeo ou no cardíaco, é possível sentir como se o universo inteiro estivesse nas mãos. Mas aí é que está. Nossas mãos estão coladas nos braços que estão encaixadas no tronco, que é a área de ação do chakra cardiorrespiratório. Então, um sensitivo imbuído de um grande amor, esse amor fluido do chakra cardiorrespiratório, desce pelos braços e chega nas mãos. É como se o coração estivesse nas mãos. Então, o estado de expansão da consciência do chakra cardíaco, ele chega até as mãos e o sensitivo fala parece que o universo está nas minhas mãos. Não está nas mãos, está no coração dela, Adriano, mas irradia para as mãos. Aí, essa outra imagem que eu já tinha mostrado. Olha aqui que bacana. Aí, eu botei várias imagens alusivas aos chakras das mãos, para sempre ilustrar com bastante imagem. Olha que lindo isso aí. Adriano. É possível que uma criança movimente energia espontaneamente melhor do que um adulto cheio de técnica. Sabe aquele adulto cheio de técnica arrogante? Porque está cheio de técnica. Uma criança, às vezes, na inocência dela, flui a energia melhor. Por incrível que pareça. Olha aí, que imagens lindas. Da ideia de mãos de luz. Olha aí. essas imagens aqui eu tirei da internet também. É uma sequência muito linda da energia emanando das mãos. aí é a mesma coisa, né? Às vezes, a pessoa está manipulando energia, ou aderir em pé, e, de repente, o fluxo da energia é tão intenso que dá vontade de mexer o corpo, né? Você mexe as mãos para lá e para cá, né? E, às vezes, você faz o movimento tipo um tai chi chuan ou uma dança que é o próprio fluxo da energia. É claro que se a pessoa está numa reunião ortodoxa, né? Sentada, ela não vai poder dar essa expansão. Se ela estiver num grupo de umbanda é mais fácil, a mediunidade em pé ou num grupo de yoga, ela começa a perceber que o corpo dela também movimenta a energia não somente pelas mãos. Tem gente que manipula a energia dançando. O Adriano, é bom explicar isso. Existem muitas maneiras de passar energia, tá? Então, curadores que trabalham energia nas mãos podem usufruir da dança também e trabalhar a energia se movendo ao mesmo tempo. Lembrando que energia em grego é movimento. Aqui a gente está vendo um acoplamento áurico. A sensitiva está aplicando energia ali na pessoa. Nota que a energia das duas se misturou, Adriano. Isso é chamado de acoplamento áurico. E isso explica uma coisa. Quando a pessoa está passando energia para alguém, e sente o que a pessoa está sentindo. Porque as energias se misturaram. Isso não é comum, Adriano. Sentir o que o outro está sentindo na hora da passagem da energia. Olha aí. Por causa do acoplamento das duas aulas. O maior acoplamento que existe é o do casal. Desculpa. O maior acoplamento que existe é do bebê dentro do útero da mãe. O que, inclusive, é físico. Logo depois, o de um casal numa relação afetiva abistável, que não é somente sexual, olha, é afetivo, é mental, um relacionamento inteiro. Quando está bom, harmoniza a ambos, porque a aura fica como se fosse uma só. Aqui, o mentor espiritual passando energia pelo chakra coronário de um médium. Então, a mediunidade, o espírito não entra no corpo do médium, né, Adriano? É um acoplamento entre planos e um controle da mente com uma repercussão no físico, né? O pessoal antigamente pensava que a entidade entrava, baixava, tipo assim, fazia o download. E o chakra coronário era a entrada USB da pessoa e o mentor entrava por ali, né? É, exato. É o que eu falo quando eu conversava com o pessoal. Ele entrou, ele baixou, tipo assim, um download mediúnico. E a operação é do bebê na mãe, fora isso, esquece. Exatamente. Aqui, o passe anímico, aqui, desse barbudinho na menina, e aqui, o passe mediúnico. Adriano, com o mentor aqui do lado acoplado. A diferença entre ambos, né? Aí, o passe mediúnico, a interpenetração do mentor no campo da médium. Aqui, a mesma coisa, o passe à moda mediúnica. Aqui, a mesma coisa. Às vezes, mentores espirituais usam energia de um e invisivelmente aplicam energia em alguém carente. Sem que a pessoa perceba, viu, Adriano? Eles trabalham dentro da aura da pessoa quando há uma integração legal do médium com os mentores. Mesmo sem que o médium saiba, eles, às vezes, usam a energia do médium, praticam o bem, sem nem que o médium saiba durante o dia a dia, invisivelmente. Aqui, é uma pintura mediúnica, Adriano, as mãos extrafísicas dos mentores aplicando passes e símbolos energéticos. Aí, a música pode afetar o nosso sistema de chakras, né, Adriano? Por vibrações, teor de ideia e uma série de coisas. Aqui, os iantras do chakra moda yoga, que você conhece bem, né, Adriano? E dentro dos bijas, mantras dos chakras, que hoje aqui também não tem como falar nisso, né? Porque é um outro tema muito extenso. Esse aqui é o bija mantra. Deixa eu voltar aqui, ó. Olhem lá na área peitoral. O bija mantra é uma letra, um mantra pequeno para você vibrar dentro da prática do yoga. Por exemplo, numa prática, um pranayama, uma prática respiratória. Só que esse bija mantra, o Adriano, ele pode ser projetado, né, junto com uma visualização, projetar o bija mantra para fora do chakra cardíaco e enfiar o bija mantra no chakra cardíaco do doente. É uma cura avançada, iogue. Tipo, o meu coração vai para dentro do seu coração, diria o curador, através do bija mantra. É claro que também para explicar isso aqui não tem como, mas é uma técnica em que og avançada de usar o bija mantra para ajudar na cura do outro. Aqui, olha que imagem maravilhosa. O Adriano, todo mundo que trabalha com cura e que usa as mãos precisa se conscientizar de uma coisa. As mãos, por onde passa energia de cura, os chakras das mãos e os chakras dos dedos, por onde passa toda essa essência de cura, esse amor maior, essas mãos não podem mais ser portadoras de violência. A mesma mão que passa a luz não pode ser a mesma mão que bate, Adriano. Não tem coerência uma coisa dessa. Agora, a pessoa pode praticar esporte, praticar boxe, porque boxe é esporte, é diferente. Eu estou falando, pode praticar artes marciais, não é isso. Eu estou falando é a violência dela no dia a dia. mãos que curam não podem ser mãos que batem. Adriano, tem sensitivo que não entende isso. Como que pode alguém não entender um conceito desse? De que ela só trabalha com cura, não pode haver violência nas mãos dela. Não te parece uma coisa lógica, Adriano? Com certeza. Mas tem gente que mesmo assim ainda não cai essa ficha. Então é importante fazer esse alerta. Curadores têm que sempre buscar paz para que o seu campo energético seja um campo pacífico. Bem aventurado, né, Wagner? Os pacificadores possarão chamados filhos de Deus. Se a pessoa não entender isso, poxa, fica difícil. Fica difícil. Melhor procurar outra coisa para fazer. Bom, e essa daqui, uma imagem budista maravilhosa, Adriano, olha só. Essa ideia da paz, ela tem que existir em todas as pessoas que trabalham com a parte espiritual, mesmo sabendo que o mundo é violento, mesmo sabendo que cada um de nós pode ser vítima da violência, não podemos se compactuar com essas ondas de violência. Não faz parte da vibração do que a gente estuda, do que a gente trabalha. Tá. As curas energéticas, pelas mãos principalmente, Adriano, elas podem ser classificadas assim, cura prânica, que seria a energética anímica, envolveria qualquer prática a pessoa, ela diretamente com energia. Cura espiritual, que pode ser anímica e mediúnica, aquela que tem mentores projetando através da pessoa. E terceiro, a cura mental através de mentalização positiva à distância. Os principais meios de transmissão da energia são, principalmente, Adriano, transmissão pelos olhos, através do olhar por onde nós passamos mais energia, porque a gente coloca os olhos em tudo, exceção, é claro, do deficiente visual, que vai compensar a sensibilidade nos outros sentidos. Mas os olhos é por ali que a gente passa a maior parte da energia. Depois, a transmissão pelas mãos, o passe, que é o que a gente estava vendo ali atrás. Três, transmissão pelos chakras, diretamente. E quatro, transmissão pelo sopro, que é a chamada insuflação, Adriano. Sabe quando um preto velho de umbanda barofa ali o charuto dele em cima da pessoa, a fumaça? O nome disso é insuflação, usar o sopro. No xamanismo também tem na parte indígena. E aonde que isso surgiu, Adriano? Entre os iogues na velha Índia, onde o iogue respirava e soprava o prana, passava pelo sopro, na cura. Era uma técnica ancestral que acabou se perdendo ao longo do tempo e ela reapareceu na parte indígena. Naturalmente, o xamã trabalhando o sopro, usando fumaça, fumigações. E como a umbanda tem uma parte que vem da tradição indígena, aonde que sobrou a técnica da insuflação? Dentro da umbanda. Mas eu conheço alguns médiuns espíritas que também fazem insuflação e os seus mentores trabalham com sopro, que é uma coisa que eu acho que devagarzinho está sendo resgatada de alguma maneira e que talvez no futuro possa ser mais usada. Aqui, Adriano, eu já estou na retinha final, eu pensei grandes curadores, pessoas, grandes seres que desceram à Terra e sempre passaram amor pelas mãos ou pela aura e botei vários de várias áreas para a gente ter uma ideia universalista, né, Adriano? Sempre uma ideia de conjunto. E aí, eu vou mostrar individualmente a eles. Olha aí, Jesus dispensa apresentações, olha que imagem linda de Jesus, Adriano. Linda aí, né? Olha aí os chakras. Aí, o Krishna, né? Que honra poder falar desses caras, que alegria me dá só de pensar neles, me dá uma coisa muito boa e eu não sigo religião nenhuma, nem você, né, Adriano? Mas é a coisa boa da luz representada por eles. Aí o Krishna... Aqui tinha que ter êxtase, né? Pensando numa segunda... Aí o Krishna, maravilhoso, né? Aí o Krishna e a sua parceira Rada. Aí, outro grande cara, o Siddhartha Gautama, que se tornou um Buda clássico, né? Olha que imagem maravilhosa. Ô, Adriano. Tá? Olha aí, ó. O Buda... Há muitos relatos no Oriente. O Buda, depois que ele despertou, tinha 30 e poucos anos, ele começou a viajar pelas cidades da Índia, do Nepal, falando daquela nova condição espiritual, consciencial que ele tinha alcançado. Então, dos 30 e poucos até os 80 anos, quando ele finalmente desencarnou e foi embora, ele peregrinou durante quase 50 anos por vários lugares. E é claro, né, Adriano? Quando um mestre caminha por vários lugares, a multidão vem. E a multidão vem toda carente precisando de ajuda e esses mestres generosamente atendem com paciência a todos eles. Jesus, toda hora, estava ali passando energia com as mãos. Há muitos relatos do Buda, o Siddhartha Gautama fazendo a mesma coisa no Oriente, viu? Olha aí, essa é uma imagem clássica de um Buda fazendo... Quando eu falo um Buda, porque não é somente o Siddhartha Gautama que alcançou a condição de Budi, como é chamado em sânscrito, a iluminação, né? Mas, houveram homens e mulheres que alcançaram a mesma condição, mas não vieram a público, ficaram no anonimato. O Siddhartha Gautama, no século 500 a.C., veio a público falar dessa condição, como ele era o único que tinha vindo a público. A história registrou ele como o único, mas, na verdade, você não fala o Buda, você fala Budi, um estado de elevação, de inteligência pura, de iluminação, que alguém que chega nesse estado de Budi torna-se um Buda. Então, Buda não é um nome, é um título que você dá a quem alcançou a condição de Budi. E o Siddhartha Gautama foi o célebre Buda, porque ele foi o cara que apareceu em público, mas, antes dele, homens e mulheres de culturas diferentes, inclusive, também alcançaram o Budi, mas não vieram a público. Então, a humanidade não soube deles, trabalharam silenciosamente, serenamente, sem que o mundo os conhecesse. Aqui, quantas curadoras e curadores trabalham na vibração da Mãe Divina, não é, Adriano? Quando eu falo Mãe Divina, o Sagrado Feminino, toda cultura tem alguma representação. Aqui, para nós, no cristianismo, a Maria, na China, a Aquanim, na Índia, quantas deusas, Lakshmi, Sarasvati, Durga, Parvati, a gente tem Diana, Demete, as deusas gregas. Então, esse arquétipo do feminino é muito forte na cura e muita gente, quando vibram as mãos, pensa na Mãe Divina dentro de um dos aspectos que a pessoa gosta e isso varia de pessoa para pessoa, mas mantendo essa vibe de luz do Sagrado Feminino. Então, por exemplo, temos a vibração de Maria, Mãe de Jesus, considerada por muitos vibração de cura, muito bacana. Temos na China a vibração da deusa da compaixão, Kuan Yin, que seria o equivalente chinês ao que a Maria é para a gente, mantida as devidas proporções culturais e religiosas. Estou falando pelo valor de compaixão, de representar esse amor, essa luz. Temos aí, Adriano, o grande Lao Tse, o cara do tal Tequim, acho que eu também admiro tanto um dos grandes gênios da humanidade, o grande Lao Tse. E os pretos velhos, aí tem de tudo. Eu peguei, assim, exemplos de inspiração de grandes curadores de várias tradições. Os índios, os xamães ao longo das eras. Olha isso aqui, Adriano, um grupo de guardiões indígenas do lado de lá, no plano espiritual, mentores da tradição indígena do mundo inteiro. Isso é fantástico. Para a Marrança Ramacrista, que será admirador, Adriano. Esse aí é do meu coração, assim, imenso. Esse aqui foi um amigo meu que fez para mim, ele pegou uma fuma do Ramacrista e botou o espaço mesclado ali. Ele também, esse aqui é o Ramana Ramacrista também, outro que você, né, Adriano? Esse é um autêntico Buda, esse aí é uma coisa extraordinária, esse homem é espetáculo. Ramatiz, tá? E o mais legal, para todos vocês que estão assistindo, tanto eu quanto o Adriano, a gente está falando desses grandes caras sem personalismo, sem ficar naquela coisa de devoção cega. Chama-se admiração positiva, em que a gente não fica com devoção cega, a gente quer aprender com eles o jeitinho que eles tinham de fazer o que eles faziam com grandiosidade. Eles nos inspiram, não significa que nós somos adoradores de nada, mas admiradores de quem fez um trabalho bom, e a gente está tentando crescer para ir fazendo coisa boa também. Aí, Yukete Suá da Kriyoga, Adriano. Esse é um leão espiritual. Leão, exato, o mestre do Yogananda. Aí, o Lahiri Mahasai, que era mestre do Yukete Suá. E o Babaji, que era mestre do Lahiri Mahasai na Kriyoga, né? Aí, os mestres da Kriyoga. Aqui, o Babaji, com a Mata, Jair Mandelho, Adriano, essa imagem eu também acho muito legal. E aí, o Babaji reunido num lugar com outros mestres. Essa é a imagem da Kriyoga. É uma reunião de mestres lá em cima. Jesus, Babaji, Krishna, Yogananda. Olha aí, a reunião dos caras. Lahiri. A gente não é convidado para essas reuniões, porque a gente não tem nível para estar lá, Adriano. Essas reuniões ocorrem, a gente nem sabe, porque estava reunião da diretoria. E aqui, é só ler. Eles podem destruir seus sapatos, seus móveis, seu jardim, mas nunca o seu coração. Já que eu estou falando de grandes curadores, está aí os nossos bichinhos, nossos filhinhos, nossos bichinhos. Vem cá, Rama. Nossos companheirinhos que também são grandes curadores da gente. Só vem, Rama. Vem cá. Espera aí que ele vai vir aqui, Adriano. Então, eu botei a imagem. Deixa eu fechar aqui. Olha aqui. Porque esses caras também são curadores, o Adriano. Rama. E aí, cara? Olha lá para o Adriano. E aí, cara? Olha o que faz aqui pelas patinhas, Rama. Manda lá para ele. Então, estou botando nossos bichinhos de estimação como curadores da gente também. Então, Adriano, eu acho que deu para mostrar sim uma exposição bem geral, para dar uma ideia geral. Agora eu posso responder pergunta do pessoal. Ficou bem legal? Bem explicado? Com certeza. Com certeza. Eu vou registrar aqui a presença, dentre outras tantas pessoas que aqui estão, do professor Dante Galef, que é um dos palestrantes. É um dos palestrantes. E amanhã ele está lhe dando os parabéns pela visão universalista plural. E amanhã nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Dante falar sobre educação e espiritualidade. Que bacana. E a poliética do viver com sentido. Olha que tema muito. Um abraço, professor Dante. Olha, palestra imperdível. Às 10h49 da manhã vamos ter a doutora Eliane Oliveira, a médica, a professora doutora também em educação, assim como o professor Dante, que vai falar sobre experiências de quase-morte. Bem interessante também. E de tarde teremos eu e o doutor Paulo César Fructuoso. Vai ser bem legal um dia. Eu pesquiso essas EQMs há décadas. Eu tenho farta literatura aqui. O que eu sempre trouxe livro de fora eu tenho muito material sobre EQM. Aqui é um tema que cada vez ganha mais visibilidade. Na internet hoje tem muita gente falando, grupos de médicos falando. É um dos temas que eu acho que vai ter grande aprofundamento nas próximas décadas. Wagner, tem algumas perguntas aqui. Mas eu vou puxar uma que eu acho interessante. Eu até escutei outro dia o doutor Paulo César falando de uma conversa que ele teve com aquele médico alemão que se materializava e trabalhava com ele. Foram 20 anos lá no lar de Frei Luiz. E aí, outra coisa que eu quero para considerar, o doutor Paulo, a gente fez amizade também, estivemos num congresso em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. E lá nós nos conhecemos. O doutor Paulo é um cara muito bom. Um pesquisador, um homem do bem, da luz. E que legal que ele vai estar no congresso também. Um grande abraço para o doutor Paulo. É um dos grandes pesquisadores aí do Rio de Janeiro, lá do Frei Luiz. Eu conheci ele pessoalmente. Trocamos ideias. Fomos jantar, ficamos contando piada até tarde. Foi muito divertido. Ele é uma figuraça também. O doutor Paulo César é fantástico. Aí ele perguntou a Frederic se Jesus curava utilizando o ectoplasma. Então, foi muito interessante. E aí Frederic disse para ele, olha Paulo, ele usava o ectoplasma, mas um ectoplasma diferente. Sim. E aí, qual é a sua visão sobre isso? É assim, pelo seguinte, o ectoplasma, por exemplo, se a gente vai fazer uma exteriorização de energia, Adriano, toda a aura da gente vai vibrar o dupletérico, o campo energético. Agora, em trabalhos de doação de energia para cura, por exemplo, ou para fenômenos de efeitos físicos, por exemplo, os mentores vêm e puxam dos médiums não essa energia do campo de fora, mas a parte da energia que entra e se mescla com as células. Ou seja, é uma energia diferenciada que quando ela é exteriorizada, exudada de dentro para fora, os mentores adicionam outros elementos energéticos, moldando-a como uma substância protoplásmica chamada de ectoplasma, ecto, quer dizer, por fora, um plasma indo para fora, e eles movimentam efeitos físicos. Então, no caso, um médium, quando tem uma emanação de ectoplasma, que é difícil da pessoa manipular, os mentores vêm para trabalhar com ela, o metabolismo cai, ele boceja muito, fica sonado, fica num estado alterado. Então, nesse sentido, trabalhos de ectoplasma, 99% deles são mediúnicos, são os mentores agindo sobre nós. Um cara igual Jesus, e eu vou colocar o Buda nisso, Krishna, e outros deste calibre, vamos chamar assim, eles conseguem manipular o ectoplasma do corpo sem os mentores. Pela própria evolução e vontade, eles dão o que os mentores fazem com os médios, eles fazem eles mesmos sem precisar dos mentores. Por isso ele falou para o doutor Paulo isso, eles eram capazes de movimentar uma ectoplasma num fenômeno de ectoplasmia, magnificado pelo nível de amor que eles tinham, e essa que era a diferença. Imagina, Jesus irradiando energia e ficando sonado, nada. Ele estava hiperconsciente, irradiava aquilo, dominava bem, e é por isso que ele falou isso para o doutor Paulo. Está correto. Exato. Eu puxei esse assunto justamente porque eu vejo pessoas dizerem que Jesus era médium de efeito físico e tal. Jesus era paranormal, ele fazia isso por ele mesmo, ponto final, não precisava de isso para fazer. Ele queria fazer isso aí mesmo para a nossa conversa. A diferença ela traz o que é anímico e o que é mediúnico. Muita gente vê um fenômeno anímico e acha que é mediúnico. Um cara que domina energia, para ele, ele não precisa de ser intermediário de outros mentores. Ele é o próprio portal, ele próprio manipula aquilo. Então, a condição é diferente. Eu acredito que Jesus, Krishna, Buda movimentavam animicamente pelo próprio potencial evolutivo deles. Agora, isso não tira a possibilidade de seres elevados estarem gravitando na aura desses caras e pegar fluido e jogar direto para quem precisar sem ninguém ver também. Isso também é possível. Sim. Adriana Ferraz está perguntando aqui. Vou até projetar na tela. É verdade que a irradiação de energias é mais eficiente quando feita em pulsos ao invés de enviada continuamente? Não, mito. Ambas as maneiras são positivas. A pessoa pode irradiar pulsando como pode fazer uma exteriorização geral. O que eu aconselho a ela? Para ela fazer o que ela sentir na hora de acordo com a necessidade. por exemplo, eu estou aqui se eu sinto algo aproximar eu irradio energia automaticamente eu nem faço um estado vibracional eu já exteriorizo. Não preciso fazer um estado vibracional simplesmente foi. Agora, eu estou mexendo com meus chakras eu vou pulsar a luz dentro. Então, a pulsação ou a exteriorização direta ambas são úteis dependendo do caso e do momento da pessoa. Qualquer uma delas é positiva. Tem um perfil aqui chamado Yoga Nando na Ilha Sandhya Yoga está perguntando boa noite eu gostaria muito que o Vagen explicasse sobre o que ocorre na canalização e qual a diferença entre a canalização e a psicofonia. Nenhuma. Isso é um dos mitos grandes. Adriano, um fenômeno pode ser anímico mediúnico ou anímico mediúnico. Qual é o fenômeno da psicofonia clássica? O mentor acopla, passa, controla e o movimento da mão escreve. Ou melhor, o movimento da fala psicofonia, escrita, psicografia e a pintura psicopictografia. Então, são maneiras mais mecânicas de controle de um médium. A canalização é um método anímico mediúnico. Ela não é só mediúnico, onde a pessoa se coloca num estado receptivo, desce uma onda mental, independente da distância e se mescla com ela, sem ela perder o controle, mas sob influxo. E aí o pessoal vai falar canalização. Agora, repara, a expressão internacional médium do latim intermediário. Então, uma pessoa na psicofonia ou na psicografia ou na psicopictografia tem inteligência extrafísica passando de lá, ela é intermediária, como é que você fala? É médium. Uma pessoa está canalizando algo anímico mediunicamente, o mecanismo é diferente. Tem uma inteligência lá e ela está canalizando aqui, ela é médium porque ela está sendo intermediário. Só que o pessoal que gosta de usar a expressão canalização, não gosta que você chamem eles de médium. E eles estão sendo intermediários, sendo. Aí a pessoa fala, mas eu não sou médium porque eu não sou espírita. E quem diz que é mediunidade é espírita? Mediunidade é capacidade. Você pode ter um médium de umbanda, um médium tibetano e que não segue a cartilha da área espírita ou que se quer cristã. Você tem médiums que trabalham de forma espiritualista mais aberta. Então, é confusão. Médium, palavra do latim, intermediário. Seja o médium na psicofonia, seja o outro na canalização, ambos estão sendo intermediários. Entre seres do outro plano para cá, sendo intermediário, latim, médium. Só que quando eu coloco a palavra médium, eu não estou atrelando a doutrina nenhuma. Eu estou dando a palavra internacional técnica para qualquer passagem entre planos. Perfeito. É mais uma questão de desvinculação mesmo do movimento espírita. É, porque mediunidade, você encontra a moda da Umbanda que não é igual ao espiritismo. Vai encontrar mediunidade no candomblé, você vai encontrar mediunidade em grupos espiritualistas. Mediunidade é capacidade. A maneira como cada grupo trabalha isso é que varia de grupo para grupo. A Priscila está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Ela gosta de saber qual a melhor maneira de equilibrarmos o chakra ligado a um órgão físico ausente. É, por exemplo, o próprio corpo tem mecanismo de compensação, Adriana. Às vezes, uma pessoa perdeu um rim, o outro começa a trabalhar em dobro para compensar. O próprio corpo tem maneiras de compensar. Então, quando uma pessoa perde um órgão físico, isso não afeta o chakra, porque o chakra está no campo energético. Agora, se algo afetar o chakra, afeta o órgão correspondente, é da energia para o corpo. Então, uma pessoa pode trabalhar o chakra daquela região mesmo que ela não tenha algo ali que foi tirado. O lance é energético, não fica presa nisso não, porque quando a pessoa desencarnar, Adriana, ela não vai ter órgão físico nenhum mesmo, vai ter que meter energia na essência. Já faz isso aqui agora. Um beijo também para a professora Terezinha Frois, que é uma das palestrantes também do Congresso, que está aqui assistindo a palestra, e no domingo ela vai falar sobre a rede Luampa na conexão espiritualidade filosofia e ciência. Um beijo, professora Terezinha, até domingo. Nos vemos aqui. E a seleção desse Congresso está, já está joia. Tem craque para fazer as palestras. Está joia mesmo. A Beatriz estava fazendo uma pergunta aqui. Curadores que não participam de grupos podem, devem, exteriorizar a energia sozinhos em casa ou proteger o ambiente? Depende. Beatriz, a maioria das pessoas que faz uma irradiação em casa, o Adriano, passaram anos em grupo, ganharam casca, vamos chamar assim, e aí elas têm autonomia porque têm a experiência de anos para fazer sozinha. É uma coisa. Uma pessoa iniciar sozinha, ela vai se embananar. Agora, uma pessoa pode fazer uma meditação em casa? Sim, deve fazer. Uma pessoa pode pensar no bem da humanidade? Sim, mas fazer um trabalho sistematizado e organizado de irradiar em casa, ela tem que ter mais lastro. Então, é melhor participar de algum grupo dentro da linha que ela gosta mais para ganhar experiência, para lá na frente ela poder fazer isso. Agora, meditação em casa? Por favor, faça. E na meditação abraça a humanidade inteira. Agora, irradiar energia envolve fenômenos anímicos e mediúnicos, presenças de entidades carentes que vêm atrás da energia. Por isso, ela pergunta como proteger o ambiente. Então, o ideal, Beatriz, participa de algum lugar ou estuda várias técnicas, o reiki, a cura prânica, o passe, o jeito que você quiser, mas precisa ter cancha, casca para poder fazer um trabalho espiritual. O Adriano, quando eu trabalhava com o Valdo Vieira, o Valdo Vieira pegou uma expressão do movimento espírita brasileiro, que era a expressão passe no escuro, aonde um médium desenvolvido de anos de desobsessão sentava em casa, marcava um horário e todos os dias ele irradiava energia. E aí, os mentores vinham e coordenavam aquilo e ele fazia disso uma reunião de um homem só, vamos chamar de uma pessoa só. Isso um médium tarimbado de desobsessão, era chamado no espiritismo, no Rio de Janeiro, década de 1980, passe para o escuro. O Valdo começou a fazer esse trabalho por ele mesmo e chamou de TENEPS, tarefa energética pessoal. E o Valdo começou a tentar ensinar para as pessoas a fazer isso, esquecendo que as pessoas não tinham o lastro que ele tinha como médium de tantos anos da época de Chico Xavier e o Valdo Veira trabalhou anos com desobsessão e foi ele que me aconselhou quando jovem a me tornar um médium de desobsessão. E ele dizia, esse é o melhor método que você desenvolver. Então, precisa clarear isso. Tem gente fazendo TENEPS ou passe para o escuro porque lê um livro do Valdo e tal, se embanana completamente. Eu conheço vários casos porque não tem a casca e não é que ela tem que participar de um grupo médium único, mas qualquer outro grupo para poder trabalhar anos nisso para poder bancar uma irradiação de energia dela. Eu conheci pessoas que pegaram essa técnica do Valdo, ficavam no escuro vibrando e olhando e não saía nada. Ela não sabia fazer. Então, teoricamente, estava cheia de nomenclatura, na prática, não conseguia a irradiação que ela pensava que estava fazendo. Então, o conselho que eu dou, trabalhe, estuda, são anos para a pessoa ganhar essa cancha para ela ter autonomia para fazer alguma coisa. Ela não deve depender de grupo, mas nessa área é igual você falar assim, eu posso fazer artes marciais sozinho? Como? Sem você saber as posições e um mestre, um sensei, vai te orientar. Depois de um tempo, você vai poder fazer em casa, mas você vai ter que primeiro dominar aquilo. Tem muita gente tipo assim, ah, estamos na época New Age, os portais espirituais estão abertos, vamos vibrar. Não é assim, porque tem presenças negativas que vão em cima, atrás da energia da pessoa, se ela não souber trabalhar bem. Exatamente. Então, uma pergunta interessante de Dimas aqui, ele está dizendo assim, que as pesquisas com psicodélicos vêm revelando maravilhosas práticas espirituais ao longo de toda a humanidade. Para você, o aprofundamento desse estudo poderá potencializar fenômenos mediúnicos? Pode, mas no estágio que a humanidade está para trabalhar com isso só vai gerar mais confusão. Explica o porquê. As pessoas entram em estado alterado mais fácil assim. E se ela não souber lidar com isso, vai dar problema. Ele fala que ao longo da história, muitas coisas foram usadas sim nas iniciações do Antigo Egito, as iniciações na Velha Índia, do Taoísmo, as iniciações xamânicas, sempre num contexto. Mestre discípulo, um megrégora, ou seja, protegido. Ele está falando isso agora em aberto. Não é a mesma coisa. Então acredito que mais para frente, com a humanidade evoluindo mais, tendo mais equilíbrio, é possível trabalhar diversas possibilidades nesse sentido para desenvolver outros estados, mas desde que a pessoa banque o processo. Porque tem muita gente que usa vários elementos, seja um chá, seja um vapor, seja isso ou aquilo, e que desenvolve uma capacidade parapsíquica, sendo que ela, enquanto pessoa, não desenvolveu junto. Conclusão, ela não vai bancar a sensibilidade. É o problema que eu vejo. Nada contra tudo isto, mas tem que ter o cuidado para trabalhar com isso como se fosse algo espiritual e sagrado. Não pode ser só um fenômeno. Perfeito. Vanessa está perguntando aqui, dentro de suas pesquisas, Vagina, qual seria a provável composição do ectoplasma? Olha, a Vanessa perguntou isso porque ela é médica. Eu vou ter essa pergunta ao doutor Paulo César também. O doutor Paulo César pode explicar melhor, mas na década de 80, eu trabalhava com o Valdo Vieira e nós tínhamos reuniões de efeitos físicos, de coleta de ectoplasma. Então, havia uma bioquímica chamada doutora Pia Steiner, ela tinha trabalhado na Fundação Oswaldo Cruz, ela era um pouco cética, e o Valdo convidou ela para ir nas reuniões que a gente fazia no apartamento Valdo um grupo de médiums e sensitivos do Rio de Janeiro. Então, nós deitávamos, cedíamos a ectoplasma, os mentores faziam diversos trabalhos. Então, a Pia levava diversos recipientes de química e, com microscópio eletrônico, ela analisava os componentes, por exemplo, ela colocava um recipiente com água, colocava um recipiente com soro fisiológico e deixava ali e analisava. Durante a reunião, os mentores puxavam a ectoplasma da gente e jogavam dentro da água. Quando acabava a reunião, Adriana, que ela ia avaliar, a água e o soro fisiológico estavam cheios de coloide, albumina e glicose, e às vezes um pouco de potássio. Significando que o ectoplasma sai da estrutura interna do corpo e leva também energias basais do corpo. Por isso que médium de cura, quando acaba a reunião, estão morrendo de fome, estão com hipoglicemia, perder o glicose, albumina, coloide e outra, a gente se pesava antes das reuniões. Quando era o final da reunião, a gente se pesava, cada um tinha perdido de meio quilo a um quilo devido a isso. Por isso que dava uma fome e no meu caso... Uma fome boa para emagrecer, ninguém quiser emagrecer, mas trabalha lá. É que depois disso, você quer comer uma pizza, um carboidrato e aí você acaba o seu chá com lumbinical igual o meu fica grande, Adriana. Porque você acaba comendo muita tranqueira. A Cíntia está perguntando aqui para você, Wagner, perguntando se você pode explicar sobre os movimentos involuntários, entre aspas, ela colocou, que acontecem em alguns passes. Seria um passe anímico, médio único... Pode ser ambas as coisas. No passe médio único, como tem uma inteligência por trás, o fluxo da entidade é diferente da pessoa. Então, esse fluxo pode causar um movimento involuntário da pessoa. Só que no passe anímico, muitas vezes, você está passando essa energia, a pulsação da energia está tão forte que ela domina você. Então, começa a criar espasmos e movimentos involuntários. Pode ser anímico, pode ser mediúnico ou anímico-mediúnico. Depende do momento e depende da característica da pessoa. Rosana está perguntando aqui se você poderia dizer a ela o que são as imagens mentais de luzes, pessoas e lugares que surgem antes do sono. Clarividência. Isso é muito comum na hora que a pessoa está caindo no sono, porque o padrão de ondas cerebrais sai de ondas beta da vigília para ondas alfa, que é limítrofe entre a vigília e o sono. Pode acontecer na queda do sono e na volta do sono para a vigília. Neste momento, o chakra frontal dá uns flashes, a pessoa vê rostos, vê imagens, às vezes reminiscências do que ela viu fora do corpo e na hora não lembrou. Pode ser várias coisas, mas é o mais comum de acontecer visões clarividentes espontâneas no momento da queda do sono ou na volta do sono para a vigília. Quando a gente está caindo no sono, que já não está na vigília, mas não caiu no sono, isso é chamado pela medicina hipnagogia. Ela está no estado hipnagógico. Quando ela está voltando do sono para a vigília, naquele limiar, ela é chamada hipnopompia. Então, a pessoa está no estado hipnopompico. Então, tanto na hipnagogia quanto na hipnopompia, pode dar flecha de clarividência espontânea. Wagner, já são 21 e 30, e você coloca o seu limiar. Podemos responder mais um pouco. Eu adoro você e fica mandando perguntas aqui. Vamos lá. Você que vai controlando o ritmo. A Adriana está perguntando assim, se pode haver doação de energias enquanto dorme sendo retirada pelos mentores quando a pessoa faz radiações em casa com frequência? Adriana, sim, e isso é frequente, viu? Se uma pessoa trabalha energia em casa, trabalha bem, durante o sono vai ser a parte B do trabalho. Os mentores vão levá-la para continuar passando energia do lado de lá. Isso é o comum. É que a maioria das pessoas não lembra das saídas do corpo, mas muitos curadores aqui de qualquer área podem trabalhar com cura do lado de lá levado pelos mentores para continuar o trabalho do lado de lá. Isso, na verdade, não é exceção. Isso é a regra. É o comum. O pessoal está perguntando aqui se a palestra vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. e Wagner sempre coloca também no canal dele. Se tem alguém aqui que ainda não está inscrito no canal de Wagner, pelo amor de Deus, já clica logo lá. O canal está com 120 mil pessoas lá no momento, por isso, quando eu coloco lá, o pessoal acaba conhecendo o canal do ponto de espiritualidade e é legal porque vai quicando de um para o outro só com coisa boa. Imagina, entra lá e assiste as outras palestras. Exato. A ideia é que uma conversa como a que nós estamos tendo aqui com tanta coisa bacana, ele vai para lá, vai ter uma visibilidade fantástica e o que a gente quer é isso, que as pessoas tenham acesso a bons conteúdos. Eu sempre seleciono a dedo com muito critério quem que eu convido para vir aqui conversar para a gente propagar boas informações porque a depender do que se fala e como se fala a coisa fica um pouco complicado. E se não fizer direito a gente está lascado, Adriano, porque depois vão cobrar a gente do lado de lá e falar você não fez o que tinha que fazer, era para ter passado melhor, se esforçado mais, então isso a gente não vai correr o risco, Adriano. O que vai correr o risco é alguém falar você podia ter feito melhor. Sim, mas eu fiz o que dava. Tentamos o melhor, perfeito, mas ser possível. Pois é. Aline está dizendo assim, Wagner, eu fecho os olhos e já estou em outro lugar falando com alguém. isso pode ser uma projeção? Depende. Ela não botou aí se ela está deitada, se ela está sentada, se ela está em uma reunião, ela não colocou os detalhes. É possível uma pessoa, por exemplo, sentar e relaxar em questão de um minuto de repente apaga aqui e ela já está lá. Isso é possível. Agora, o que não dá é ela ficar metade aqui ou está metade lá e ela acordada aqui. Aí isso é clarividência. muitas vezes confundida com projeção. Depende do momento, ela não especificou aí. E a Marilisa está apontando aqui. Quando a... Deixa eu colocar aqui que ficou um pouco confuso. Quando ativo a... Deve ser o timo, a glândula timo. Deve ser o timo, é. Com pancadinhas, é isso? Que o pessoal bate aqui assim no timo para fazer a ativação do cardíaco. Não ativa, não. Essa batidinha que ela falou sente o movimento é a circulação do sangue. Se você bater numa área, o sangue vai circular um pouco mais ali. O timo, para ativar, tem que ser com a ativação do chacra cardíaco que está conectado ao timo. Então, o que ativa o chacra cardíaco? Amor, luz, né? Então, quer melhorar o timo, melhora os sentimentos. Porque o sistema imunológico da gente é afetado pelo timo. Os próprios médicos falam isso. Quando alguém está triste, o sistema imunológico funciona pior. Quando alguém está alegre, funciona melhor. Então, não é do timo para o cardíaco, é do chacra cardíaco para o timo. Então, a reflexão dos sentimentos é o que mais ativa o timo. Da batidinha, só vai ativar a circulação periférica. Normal, um médico explica isso. Agora, a ativação do chacra cardíaco com amor é o que vai manter o timo saudável. Agora, uma pessoa pode fazer uma esfera de luz no peito, um sol, ela pode colocar a cor de rosa, a cor do sentimento, e englobar a área do peito pegando o timo, porque ela vai estar enchendo o timo de luz rosa, que faz muito bem para a vitalidade dela. Andréia está questionando o seguinte, e os espasmos nas mãos fora do trabalho, seria um convite à pessoa para desenvolver barra trabalhar psicografia? Pode ser contrações musculares espontâneas, pode não ser isso. Não há como falar isso, Andréia. Aqui pela internet, não tem como. É muito genérico. se está ocorrendo na vigília, pode ser um processo físico também. Então, tem que botar o pé no chão e usar bastante discernimento. Tem uma pergunta aqui que é recorrente sobre se é necessário um... Cadê? Vieram um monte de perguntas de uma vez agora aqui de Márcio. Precisa frequentar algum centro para desenvolver a mediunidade? Isso é recorrente, sempre vem essa pergunta. Em primeiro lugar, eu acabei de explicar, um curador pode ser anímico, não precisa desenvolver a mediunidade. Eu expliquei a diferença. Agora, quando se fala mediunidade, se for no sentido geral, mediunidade, ela precisa de um lugar para desenvolver. Não dá para desenvolver sozinha, abrir o campo para uma entidade tomar conta e quem é a entidade? Como? Então, em grupo, ela aprende isso para ganhar segurança. Então, mediunidade tem que ser em grupo. agora, o anímico é ela, agora depende do que ela quer. Tem trabalho de cura que nada tem a ver com mediunidade. Então, agora, a mediunidade em si, se ela quiser mexer, não é aquela, tipo assim, deixa eu sentar aqui e fala, vem o espírito. Não funciona assim. Isso tem consequência, entidades que enganam, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. E outra, isso leva anos. Tem uma pergunta aqui de Beatriz que eu acho que vai ser interessante lhe escutar a respeito disso. Se é verdade que existem alguns horários do dia em que a energia coletiva frequentemente fica muito pior, por exemplo, entre aspas, a hora da angústia humana, o que cada um pode fazer? A Beatriz tirou essa hora da angústia humana do Valdo Vieira, que falava muito nisso, que era o período entre 18 e 20 horas. Só que o Valdo Vieira tirou de pesquisadores americanos que tinham feito esse censo, que é o seguinte, durante o dia a pessoa está com a atenção dela voltada para fora, para o trabalho. Quando ela vai voltar para casa, que é depois das seis, o Adriano, até as oito, ela fica com ela mesma. E uma pessoa que não está legal enfrentar a si mesmo é muito difícil. Então, a angústia aparece. Não há o trabalho para ocupar a atenção, tem que prestar atenção em si mesmo. E aí, a parte de dentro é complicada. De dia, ela está no trabalho. Mais tarde, ela está dormindo. Qual é o horário em que ela está mais instável? Entre 18 e 20 horas, dependendo do horário de trabalho, porque tem gente que trabalha à noite, outros trabalham em turno das 14 às 20. Mas a maioria das pessoas, naquele padrão de horário durante o dia, 18 vai para casa, entre 18 até 20, 21 horas, é o tempo que ela tira pela membro. Depois, ela vai deitar. Então, isso é considerado o horário em que a pessoa mais presta atenção nela própria e entra em surto. Isso é chamado de horário da angústia humana. Isso pode acontecer agora. O Adriano, a humanidade está tão zoada que não tem horário para botar angústia. Isso aí, ainda mais nessa época atual que a gente está vivendo, com toda a problemática que a gente está passando, a angústia virou estado de consciência em qualquer momento, infelizmente. Eu pensei numa experiência que eu passei no dia que aquela garota faleceu, do avião lá, Marília Mendonça. A cantora. Eu estava em Minas Gerais, em Nova Serrana, e ela iria fazer um show a 40 quilômetros de lá. E quando veio a notícia do desencarne dela, gerou uma comoção muito grande e naquela hora ali, quem tinha sensibilidade percebeu que o campo deu uma baixada. Foi o que eu fiz. Me reuni com o pessoal da União Educar e fizemos uma vibração por ela, pelos outros que desencarnaram e no âmbito coletivo, claro, na medida das nossas possibilidades, obviamente. Mas cada um orando, cada um fazendo lá uma prática que a mãe amou, é assim que você ajuda a melhor energia do mundo. Quando um astro popular de qualquer área desencarnar, a comoção é grande. E com o advento da internet, do celular, qualquer coisinha que rola num lugar em segundos está no mundo inteiro. Então, milhões de pessoas estão pensando num evento coletivo. Isso libera milhões de formas de pensamento, de angústia, de dor de perda, de emoção pesada, e isso deixa o clima mais pesado. Quando o Ayrton Senna desencarnou, em 1994, eu tinha chegado em casa, eu estava jogando bola, jogando futebol, cheguei em casa e eu notei um zum, zum, zum na rua e liguei a TV e estavam aquelas imagens com o acidente repetindo. O que é a primeira coisa que eu fiz? Desliguei a televisão, porque eu sabia que a televisão ia ficar o dia inteiro em looping com aquilo e as pessoas em looping. E eu não queria entrar nessa vibe. E aí, no caso, o que é que eu fiz? Passei o dia lento escutando música fora dessa vibração, porque é um verdadeiro tsunami de emoções, um maremoto de emoções. Você vai ver quando o Pelé foi embora, o Roberto Carlos, o Silvio Santos, pessoas que têm uma fama, a população gosta, sempre acontece. Então, o conselho que eu dou, desliga a TV, tira aquele dia para ler, só coisa elevada, escuta música. É claro, faz uma vibração se quiser, mas naquela época, Adriano, uma média e uma amiga minha falaram assim, você vai jogar energia para o Ayrton? Falei, não, vou jogar energia para o mundo inteiro como eu faço todo dia e que o plano espiritual leve para onde precisar, porque não foi só ele que desencarnou, desencarnaram milhares no mundo inteiro que você está preocupando só com um, só porque era um astro popular. Então, o que eu aconselho? Vai no atacado, não no varejo. É melhor. Morreu alguém, não vibra só para essa pessoa, vibra para a humanidade inteira, porque tem um monte de gente desencarnando em vários lugares daquele mundo, fora as pessoas sofrendo do lado de cá. a gente não pode polarizar uma pessoa por causa de ser um astro popular, porque é um espírito encarnado aqui, igualzinho a gente, mas tem uma conotação de formas mentais e os mentores protegem a pessoa num campo de força do lado de lá, para não chegar a essas rajadas de pensamento conturbado das pessoas. Era isso que eu ia tocar no ponto aqui, a diferença é a comoção das pessoas chegando nesses indivíduos, mas tem esse trabalho todo no sentido de proteger. Agora, eu me lembrei de uma experiência que eu tive, aquilo que você estava mostrando ali, da técnica, da mão, da telesfera para trabalhar, os dois aspectos são da energia quanto da consciência. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive com o Sai Baba em 2012. Eu me conectei mentalmente com ele e pedi que ele me desse uma experiência espiritual que fosse marcante na minha vida e fiz aquilo com toda a entrega, com aquela conexão realmente profunda. E ele apareceu no meu quarto, chegou até mim e pôs a mão aqui assim na minha cabeça. Ele encostou o dedo dele e a minha cabeça fez assim, pá, aí eu me perdi. Não sei mais nada que aconteceu. Você entra naquele estado de... Eu posso dizer porque eu posso descrever o seguinte, aquelas experiências que eu via os iogues da Índia descrevendo, eu diria que eu cheguei a, sei lá, 10% daquilo. Um mini samadhi. É, eu não digo assim, mas já foi um troço que mudou todas as minhas perspectivas de vida. Impressionante. Adriano, sabe como é que eu brigo com meus alunos quando tem uma coisa assim? Uma amostra grátis da consciência cósmica. É isso aí, exatamente. É isso aí. É um pouquinho do que aqueles caras faziam lá, desse estado supraconsciente, mas você já se sente assim. Eu amo todo mundo, eu estou conectado com todo mundo. É uma coisa impressionante, um estado como esse, ainda que num nível pequeno. Então, eu me lembrei do que é trabalhar isso. Porque eu sempre digo, eu faço até uma comparação com o que o Agananda se referia ao leão que era o guru dele, ele chamava de leão de lá de, esqueci o nome da cidade, leão de bengala. De bengala, exatamente. Leão de bengala. Ele diz assim, e o que Tessoa tirou todos os dentes podres da minha boca. Olha que expressão forte. Ele arrancou todos os dentes podres da minha boca, era o que o Agananda dizia. E eu sempre faço essa expressão com o Sai Baba, porque ele chegava para mim para me dar broncas homéricas, trabalhar a vaidade, trabalhar uma porção de coisa, a mentira, isso e aquilo, assim, no rigor daquele pai, daquele avô rigoroso, e ao mesmo tempo era uma mãe amorosa, fantástica. Então, assim, eu só me lembrei de Baba quando você estava falando ali daquela situação. Interessante. A Marinalva, ela está dizendo assim, vai na aplicação do reiki que tem o flash de luz e sem identificar a coisa do frontal. Se isso seria normal? Normal, pulsação do próprio chakra frontal. Sabe o que acontece, Adriano? As pessoas que fazem um curso de reiki, mesmo aquelas que estão num grau avançado, o reiki é muito prático, então não tem muita infraestrutura de teoria. O cara, às vezes, é terceiro nível de reiki e não sabe o que é uma glândula endócrina e, às vezes, não sabe direito o que é um chakra. Então, o reikiano se acostuma muito com a questão da energia das mãos na passagem da energia e se esquece que quando a energia está passando, todo o sistema está ativado. Apenas as mãos é por onde está exteriorizando o principal. Então, mesmo que a pessoa esteja trabalhando com as mãos, um dos outros chakras ou vários podem estar pulsando ao mesmo tempo. Aí ela fala, mas eu não mexi no frontal. Não é isso. Ela está mexendo no chakra cardíaco nas mãos, pega o sistema inteiro de tabela, pode ativar o da base, o de cima por repercussão até o dedão do pé. É um complexo inteiro. Você mexeu numa área a aura inteira, ela pode ser estimulada e um dos chakras começar a pulsar. Normal. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, vai, né? Eu quero saber sua visão sobre o assunto. Você falou aí de cura prânica, você falou de reiki, falou de passe, tem outras técnicas tantas que trabalham com imposição de mãos e no final eu concordo contigo que tudo é passe. Ok, porque está sendo transmitido independentemente da egrégora e tal. Mas onde é que você enxerga a diferença aí, se é que você enxerga, se você percebe níveis de frequências diferentes por estarem vinculados a egrégoras diferentes, como é que você enxerga isso aí? Isso pode acontecer até um certo ponto relativo, porque existe uma luz maior que é uma só em tudo. Porque se você começar a dizer que a luz daquele sistema ela vem de uma fonte que não tem nos outros, isso aí é uma besteira. Isso aí você está preso dentro de um método. Há uma luz maior interpenetrante a tudo, independente de qualquer meta. Agora, métodos, quando são criados, seja por mentores ou pessoas, formam campos de energia ligados à maneira daquele método, uma egrégora, um campo de luz. Então, dentro desse campo de luz, quando a pessoa pensa num símbolo ou pensa num antro, alguma coisa, ela evoca esta força particular dentro daquele trabalho. Cada maneira de trabalhar tem sua forma de canalizar essa energia. Agora, por cima desses campos todos métodos diferentes, existe uma única luz, uma onipresença que é o todo que está em tudo. Porque eu vi pessoas falando assim, a vibração nossa aqui é especial. Não há esse negócio de vibração especial. Isso é arrogância de grupo. E outra, a pessoa que fala que ali é especial não estudou os outros métodos. Eu falo isso, eu fiz curso de Reiki para ver como é que era, fiz curso de cura prânica, sendo que eu era um médium desenvolvido e dava passe desde cedo. Aí você pergunta, qual é o melhor método? Não sei, é o que me der vontade naquela hora porque eu estudei tudo o que eu podia. Então, eu acredito que o melhor método é um abraço de passar energia e aí não precisa de curso nenhum. Então, isso é muito relativo. Agora, determinados tipos de trabalho têm determinadas egrégoras de acordo com a maneira como aquilo funciona. O Reiki tem uma egrégora do Reiki com os símbolos do Reiki. Você pega dentro da parte hinduísta, você tem uma evocação dos mantras com vibrações que você vai falar são diferentes do Reiki, mas o efeito qual que é? Uma onda de amor passando? Então, me parece que aquilo é um. Então, se entrou o amor na parada, desaparece a diferença, Adriano. Como é que as pessoas não entendem isso? E pior, competição de grupo. O meu método é melhor que o do outro? Tipo assim, meu Reiki é melhor que o teu passe, meu passe é melhor que a tua cura prânica. Isso é um absurdo. A pessoa deve escolher o método que ela gostar quando alguém pergunta assim para mim, Adriano, qual que é o melhor método? Eu falo assim, o melhor método é o seu para você. O outro pode estar usando outro método e chegar no mesmo efeito por outra via. Então, quando a gente está com a mente mais aberta, você observa as melhores partes de cada área. Mas ninguém tem tudo e não existe um método superior, não. Deixa eu... Eu vou embasar isso no seguinte. Qual era o método que Jesus usava? Não era Reiki, não era cura prânica, não era paz. Ele usava o nível de consciência dele que era avançado. Qual era o método que o Buda usava? Do jeito que o pessoal fala, parece que se o Buda descer aqui, ou Jesus, vai ter que fazer um curso de Reiki ou de cura prânica ou de paz para aprender. Não, isso são limitações nossas. Tudo tem egrégora e tem sua maneira de ser, mas existe algo superior chamado amor. Isso aí dissolve qualquer diferença. Exatamente. Se algo torna a energia especial, é a capacidade de emanar amor. Ponto final. E todos nós podemos ser curadores. Vou botar curadores entre aspas. Todos nós podemos ser, não precisa de perfeição moral para isso. Se fosse assim, Jesus não teria chamado dos discípulos dele e dito assim, sigam aí, curem os doentes, expulsem os demônios, façam, aconteçam e espalhem o evangelho. E que bom que eles permitem que nós, com todas as imperfeições que temos, possamos converter em instrumentos de uma vontade maior, de um ensinamento maior. Sei lá, você está com fome e tem uma maçã na geladeira, ela está lá uma semana. Na hora que você vai pegar a maçã para comer, tem um pedacinho dela que está podre. Aí o que você faz? Você pega a faca, corta um pedacinho podre e come o outro lado que está bom, você aproveita a parte boa. Se for esperar a gente virar um ser avançado, nós não vamos fazer nada. Então, o que o plano espiritual faz? Percebe a parte podre em nós e aproveita a parte boa. Já dá para fazer alguma coisa com essa parte boa. Melhor do que não fazer nada. Como dá? Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta de Cíntia aqui que eu acho que vai dar uma explicação conexa que vai ser interessante. Vamos ver aqui. Olha, qual técnica poderia usar para a limpeza energética de um local onde vejo uma mescla da cor preta e esverdeada? Olha, tem que ver o local, qual que é, Adriano, porque fica muito genérico. Esse local é na casa de alguém? É num hospital? É numa casa abandonada? Tem que olhar porque são características diferentes. nesse lugar morreu alguém? Sabe, eu teria que olhar. Essa mescla de cor preta e esverdeada é ruim, é claro. Existe um tipo de energia escura, viscosa, que parece piche. Esse tipo de energia é energia de magia para o mal, encomendada. Por exemplo, existe um outro tipo de energia escura que é por causa de emoções pesadas dos moradores do local. Então, a pergunta dela não tem como dar uma única resposta porque são situações diferentes. Se ela vai mexer com uma energia que é essa que parece piche com coisa de magia, na hora que ela vai mexer, os espíritos ligados àquilo vão vir em cima dela. Se há uma energia acumulada escura na casa dela por causa da família, ela pode limpar. Então, ela não especificou e eu não tenho como dar uma resposta porque para cada... Mas você já deu a resposta que eu queria. Eu queria que você tocasse nesse ponto. Eu só fiquei pensando aqui, mas a pergunta para você é sua. O que eu ia pensando aqui? Será que ela tem condição de mexer nessa energia? Exato. É por isso que eu pus essa pergunta para ti porque tem coisas que você tem que ter preparo para fazer. Não é assim, eu vou chegar ali e vou fazer. Porque você se coloca em uma posição é aquilo que Wagner falou, está mexendo com coisa que a gente não sabe o que é. E cada ação que a gente faz tem determinadas repercussões. E quando a gente mexe numa casa de marimbondo, o marimbondo tende a ficar agressivo. Então, você tem que ter todo um suporte para fazer determinados trabalhos. Entende? Então, eu fiquei nessa visão aqui. Por isso que eu achei interessante. Casa, normalmente, assim, família, pode ter. Isso aí a pessoa pode vibrar uma luz e ajudar. Mas tem casos em que envolve presenças extrafísicas junto com essa energia. Não tem como eu saber aqui. Isso é distância. Exato. E tem pessoas que acham que simplesmente você chega num troço desse, joga um símbolo de rei que limpou. Não. De jeito nenhum. Tem pessoas que acham que você pega o pêndulo, faz assim, no pêndulo, girou, limpou. Sabe? Não. Isso aí envolve várias camadas e várias... Depende do problema e qual que é a causa. Exato. Exato. Eu sempre digo, olha, a depender... Quando eu estou dando aula, estou dando curso, geralmente faço curso para formar terapeutas em pedras e cristais. Aí eu pego e digo, tem determinada sua que não é para um terapeuta. Sim, exatamente. E você vai ter que saber identificar isso e na hora que você identificar, você vai ter que procurar um centro que faça esse tipo de trabalho, seja de um bando, seja de um centro espírita, seja de um terreiro de candomblé, seja lá qual for a sua vinculação com a religião A, B, C ou D. É igual você colocar... Não vale a pena. Especialidades médicas, por exemplo, no hospital. Você tem o clínico geral, você tem o ortopedista que engessa, você tem um cirurgião que vai cortar para cirurgiões, por exemplo, neurocirurgiões de cabeça, operações difíceis. Então, chegou alguém que tomou uma pancada, o braço está quebrado, vai precisar engessar, vai para o ortopedista. O outro chegou com um furunco, vai para o clínico geral, ele tem condição de espremer aquilo ali e estabilizar você. Agora, tomou um tiro, porra, você precisa de um cirurgião. Então, trabalhos espirituais, tem coisinha mais leve que você resolve com um reiki, passe, cura prânica. Tem coisa, que precisa de cirurgias espirituais, ou seja, mentores ajudando a desmachar coisas pesadíssimas. Então, é igual na medicina, são especialidades. Terapeuta é muito bom para ajudar em bloqueio energético, trabalhinhos de harmonização. Quando envolve obsessão, é melhor um médium. E daí por diante, tem coisas que é melhor um projetor, tem coisa que é melhor um pêndulo, depende da necessidade e o que a pessoa está lidando. Sabe o que acontece, Adriano? Como a internet abriu muita informação e muita gente fala de tudo, as pessoas entraram sem base, estudam um negócio e acham que está pronta para qualquer coisa. Ah, eu fiz um cursinho ali. Não, não é um curso, leva uma vida inteira. Leva anos para a pessoa ter um leque geral para ter estabilidade. Ah, mas eu fiz três meses. Três meses vai levar 30 anos para você dominar aquilo. Eu tenho uma teoria, eu sempre comento isso. Leva seis anos para o estudante de medicina se formar. Mais dois, três ou quatro anos de especialização numa residência. Então, vamos pegar alguém que fez seis anos de formação, dois anos especializou em clínica e mais dois numa área específica. Dez anos. Ou seja, levou dez anos para um profissional de saúde conhecer a estrutura do corpo humano. Dez anos. Quanto tempo, Adriano, levará para um estudante espiritual entender os corpos sutis que são muito mais complexos? Muito mais do que dez anos. Tem gente achando que um cursinho de final de semana vai despertar a consciência dela. Isso leva tempo, a natureza não dá salto, tá? A gente tem que avançar paulatinamente e não existe técnica de avanço espiritual baseada na preguiça. Vai ter que ralar e correr atrás. Exatamente, Wagner. Você falou agora de forma perfeita. Eu sempre digo, pessoal, cuidado com o que eu chamo de espiritualidade new age. que é aquela que tudo é sem esforço, tudo é abundante, tudo é fácil, tudo é maravilhoso. Aí eu estava dando uma aula sobre Buda essa semana, falando sobre o caminho óptico. O caminho óptico do Buda está baseado na parte ética e na meditação, basicamente. Nas práticas meditativas e na parte ética, o rigor ético ali com todo aquele autocuidado, aquela auto-vigilância, que é a base do evangelho de Jesus. É muito claro. Ele não transige um segundo da parte ética. É muito diferente dos pseudos iluminados de hoje que ficam por aí pregando, inclusive distorcendo as palavras de Buda, falando da lei da atração, distorceram completamente do pensamento e trouxeram a visão mercantilista do negócio. Essa lei de atração é o velho axioma ocultista de que o semelhante atrai o semelhante. Isso no nível espiritual. Porque tem gente que fala assim, se o semelhante atrai o semelhante, se eu ficar pensando numa coisa aqui, vai acontecer. E de repente não acontece nada. Agora, se ela fica focada numa coisa espiritualmente, no extrafísico, alguma coisa ligada àquilo pode conectar. Só que a pessoa não estudou isso. Ela quer algo material. Ela quer focar em algo aqui. Pode até ser válido. para manter o foco. Mas quando se fala lei de atração, ela é num sentido psíquico, espiritual. E todo mundo que faz a lei de atração busca algo material na maioria das vezes. Não está percebendo que isso é um axioma espiritual que às vezes pode conciliar com algo físico. Mas ele é principalmente psíquico. Tem alguém que fala assim, eu vibrei tanto amor e atraí um parceiro ou uma parceira violenta para mim. Como se eu tinha vibrado? Ela está vibrando algo aqui no plano material. Só que às vezes espiritualmente ela tem uma outra vibração que acabou atraindo aquilo. E daí vai que tem muita gente hoje você falou pseudos mestres. É gente sempre falando de outra dimensão. Ascensão para outra dimensão. Veja, e o que o estudo espiritual mostra? E não sabe viver bem aqui, Valdir. Está vendo? Que outra dimensão? Caramba, primeiro fica bem aqui dentro de você. Nesse aqui e agora. É um tipo de fuga new age. Outros falando de salto quântico. Cara, salto quântico, não há salto quântico para você internamente. Vai levar uma vida inteira todo dia paulatinamente melhorando. São pequenas coisinhas do dia a dia somadas ao longo de uma vida que dá a média. Não é um portal que abriu que vai te transcender. O portal que transcende se chama atitude. Pensamento correto, sentimento positivo e energia. e isso dia a dia até causar uma grande vida. Olha bem, vida de transformação. Não é um evento marcado no calendário, não é um cursinho de final de semana. Uma vida. E outra, o seu Joaquim que mora na comunidade tal e que ajuda todo mundo ali, a aura dele está melhor do que esses pseudo-mestres que acham que estão na dimensão não sei das quantas. É muito extraterrestre. Tipo, eles estão vindo de lá e eu não consigo me dar bem nem com o vizinho. Então, tem que ser questionado isso e tem gente boa nesse bolo todo. Mas as pessoas, elas entram numa espiritualidade que eu chamo de fast food. Por cima, lanche rápido. Isso não funciona. Espiritualidade não é fast food. É um banquete espiritual de uma vida inteira. Exatamente. É o tema que eu vou abordar amanhã. Razão, discernimento, espiritualidade. Eu vou analisar essa espiritualidade de New Age. Começando até a conversar sobre isso aqui. O terceiro aspecto que eu acabei não falando do Buda foi a questão do discernimento mesmo e do esforço para você pensar correto, falar correto. Você saber identificar aquilo que lhe traz paz, harmonia, tranquilidade, daquilo que vibracionalmente vai atrapalhar a sua caminhada. Tudo isso está ali no caminho que Buda faz até chegar ao Samadhi. Então, isso requer esforço. Você não consegue as coisas sem esforço, sem estudo. Vocês acham que o professor Wagner-Borce tem esse conhecimento dele todo por quê? O cara estuda para caramba, o cara trabalha para caramba. Isso é uma construção de uma vida. Eu não era nem nascido ainda e o homem já estava aí fazendo palestra e fazendo projeção astral e tudo mais. Eu separei um negocinho aqui para a gente terminar. Já é 10 horas. É o seguinte, eu tenho uma mensagem aqui que eu escrevi uma certa época. Fui eu mesmo. Eu gostaria de mostrar ela aqui para vocês no PowerPoint. Você permite? Claro que é isso. Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente finalizar. É que eu estou fazendo muita live por semana ou Adriano. E amanhã tem um curso também, uma correria. Essa aí já é... Uma turma terça, outra quarta, quinta e... Hoje é a quinta turma, amanhã até a sexta. Você tem uma ideia. Mas o programa de rádio, os vídeos que eu faço é uma correria. Então, deixa eu compartilhar aqui. Dá para você ver a imagem, Adriano? Sim, perfeito. Está na tela. Já que a gente falou de mãos e egrégora, olha só. Curadoras, mulheres, o sagrado feminino vibrando ali. Curadores gerais, unidos no plano espiritual a favor de todos. Então, eu fiz esse texto que se chama Mãos de Luz, União dos Corações. Ele é pequenininho, eu vou ler para vocês. Mãos nas mãos, quando tocam outras mãos, quem se importa qual é a sua raça? No calor do toque, Irmandade. Na qualidade do toque, a cura e o calor humano. Na intenção, a luz irradiando. Mãos de luz, mãos de amor, mãos de irmãos. Quem se importa com a idade delas? Quando o toque é bom, desaparecem as aparentes diferenças. Só fica a pulsação da luz que se funde nas mãos dos irmãos conectados. Quem se importa com o tamanho delas? Quando se sente o espírito brilhando no toque. Quando as mãos se unem em espírito e verdade, ninguém pergunta quem é iniciado ou neófito, branco ou negro, homem ou mulher, jovem ou velho, alto ou baixo. Só se sente o coração nas palmas das mãos. E a luz generosa unindo as consciências. Então, outras mãos se unem em outros planos de manifestação, na mesma egrégora, fundidas interdimensionalmente no imenso coração de luz que se forma. São mãos de luz queridas que, embora sediadas em outros planos, amparam as mãos dos homens que trabalham por climas melhores na existência. Quando as mãos se unem na mesma luz, quem se importa com o lugar? E o amor não é só da terra ou do espaço, mas de todos. E quando pulsa nas mãos, quem se importa de onde ele vem ou como faz? Mãos de luz, interplanos, tocando algo mais. Em seus chakras, o toque do invisível que comunica secretamente a mensagem dos irmãos maiores da humanidade. Aqueles seres serenos e magnânimos que dizem, no silêncio entre os pensamentos, que, quando as mãos se unem, refletem outras mãos, augures, na eternidade da vida pulsante em todos os planos de manifestação. E todas as mãos refletem a impressão digital espiritual do toque do grande arquiteto do universo. Impulsionados pelas mãos do ancião dos dias, vivemos, amamos, sorrimos, trabalhamos, aprendemos e seguimos. Estamos em suas mãos. E quando nos juntamos em espírito e verdade, de coração a coração, mãos nas mãos, sentimos melhor o seu toque divino. No toque do irmão do lado, o toque do grande espírito. Ele toca, mas ninguém vê. No entanto, muitos o sentem. Quando as mãos estão cheias de luz, quem se importa em ver alguma coisa? Só se quer sentir o outro como irmão em espírito e verdade. Só sentir o divino que está no outro e que é o mesmo que está dentro do coração. pois a aurora que brilha nas mãos dos irmãos que seguem os desiderados superiores de liberdade, igualdade e fraternidade é a aurora que brilha nas mãos de Deus. Mãos de amor, mãos de luz, mãos dos homens, da terra e do espaço, mãos de Deus em todos nós, paz e luz. Então, Adriano, eu escrevi esse texto há uns anos e hoje eu me lembrei e falei eu acho que seria legal para o tema de hoje e eu vou depois hoje mesmo eu te mando o link com esse texto que eu escrevi baixa ele lá pode repassar para todo mundo que você quiser pedir para você o que esse texto eu acho que ele fecha bem o tema da palestra de hoje. Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom mesmo. Márcia, você tem acesso a toda a agenda de Wagner entrando no site do IPPB seguindo ele no Instagram e aqui no canal do YouTube. eu vou colocar todos os contatos dele na descrição do vídeo então, assim que terminar aqui a transmissão você pode contar cinco minutinhos que você vai estar com todos os links de acesso às redes de Wagner, tá? Ô Adriano, só um alerta porque isso acontece como eu faço muitas lives muita gente me procura para consulta e tal porque eu não tenho como eu trabalho com várias turmas eu não trabalho individualmente e meus alunos já me consomem perguntando tudo então não tem como eu responder perguntas ou falar de um caso específico por isso eu faço muita live para o Ariano o site lá o IPPB tá cheio de informação gratuita livros para download mas pessoal eu não tenho tempo é para lidar individualmente com as pessoas porque é muita gente cara eu tô trabalhando há anos assim e onde eu posso render melhor é no coletivo então por favor desculpa eu não poder dar atenção pessoal eu não aguento eu tenho quatro, cinco turmas por semana e esgota esgota pra caramba aí o tempo que eu tenho pra mim eu não quero responder perguntas eu vou ficar quieto pra ganhar energia pra responder mais amanhã na aula eu vou fazer é assim é bem isso é bem isso aí muito obrigado mais uma vez sua presença aqui é um prazer imenso eu já gostava de você antes de lhe conhecer agora que eu conheci gosto mais ainda sabe eu até brinco assim se eu tivesse conhecido o Wagner quando eu tinha 18 anos eu acho que eu não tinha nem passado em alguns lugares que eu passei de aprendizado porque assim eu fui lhe conhecer já depois de um tempo e eu tenho muita afindade com esse universalismo que você traz o Adriano me mandou de presente ele e a Vanessa a companheira dele me mandaram um mala maravilhoso como é o nome dessa pedrinha mesmo é Raulita Branca Raulita Branca é a pedra de Oxalá adorei o mala que ele mandou pra mim ter um Buda aqui na ponta que adorei então obrigado pelo presente Adriano obrigado a Vanessa que é a esposa brava pra caramba Adriano tá ali rindo ela é brava então Adriano na próxima vez se convidar eu venho novamente a gente vai compartilhando o que for possível e que as palestras amanhã e domingo sejam maravilhosas pra todo mundo valeu valeu muito obrigado pessoal a gente se vê amanhã às 8h20 quem quiser acordar um pouquinho mais cedo vou fazer uma meditação aqui 9h doutor Aliane falando sobre experiência de quase morte 10h40 o professor Dante Galeff vai falar sobre educação e espiritualidade a poliética do viver com sentido e de tarde teremos eu e o doutor Paulo César fructuoso e aí eu vou passando a programação ao longo do evento pra não repetir o tempo inteiro as mesmas informações aqui tá bom Adriano diz pro doutor Paulo que eu mandei um abraço pra ele tá sim sim mando sim valeu um abração então Wagner muito obrigado mais uma vez pessoal até amanhã um beijão no coração até mais tchau